Olha o Ronaldo. É agora, vamos prestar atenção. Ele vai ajustar a imagem. Faz assim, Ricardo. Deixa eu pausar aqui. Ele faz bem simples. Apaga a segunda imagem. É isso. A terceira também? Apaga tudo. O que acontece? Ele não recortou os ídolos. Tu recortou os ídolos, né? Tá. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo de novo, cara. Apaga tudo. Deixa eu ver aqui se ele recortou os ídolos. Não. Parece que uma imagem não abriu. Eu vou abrindo aqui. Uma delas está com problema, galera. Conceito, computivo. Tentaram abrir na outra. Eu acho que essa outra. Essa imagem aqui, galera. Ele está com todo o ônibus. E óbvio. Você consegue. Essa é uma delícia. Vou deixar ela bem ajeitada aqui, óbvio. Tá. Ele não recortou a imagem. Ó. Bota o ônibus aí. Pega. No primeiro ônibus só. Cola toda a camada aqui, ó. Por fora do ônibus. Pera aí. Pega a imagem que o Tom quer que tu bote aí. Tem que recortar. Tem que abrir logo aqui, né? Deixa eu ver se ele abriu o olhinho lá. Deixa eu botar gigante aqui que eu enxergo bem. É. Está sem o olhinho lá. Eu não encontrei esse vídeo aqui do Ronaldo. Deixa o cadeadinho aberto. Pronto. Agora bota, faz o quadradão em todo o ônibus lá. Com a logo, com a corguminha que ele quer, né? É. Com coisa que ele quer. Oito e meio nós temos que estar rodando já, hein? Bom. Dá um zoom maior. Dá um zoom maior aí no ônibus pra ti. É só no ônibus, né, no caso? É, dá um zoom. É, bota só no primeiro. Só no primeiro de cima lá. E depois tu vai inverter tudo, aí ele fica certinho, sabia? Aham. É, é isso aí, ó. Fecha tudo. Aí, ó. É isso aí. Só que ele botou lá no de cima, mas vai dar no mesmo, né? Aí eu levo pra lá. Tá. Dá um... Que eu quero ver como é que ele marcou lá. Aí, fechou. Espera aí, só vem aqui. Entra aí. Tá. Agora deixa eu ver... Deixa ele lá no vídeo. O dele é o G8? Qual é o dele? É o mesmo esse aí. Mas tanto... Vai dar... Vai dar a mesma coisa. E agora, galera, nós vamos ajeitar, galera, para baixo. É, vamos cobrir toda a lateral do ônibus com a imagem do termo de solucado. Está escutando ele. Fala. Assim, galera, o que acontece? A imagem cobriu aqui as rodas, cobriu tudo. O que nós vamos fazer? Você vai vir aqui, ó. A primeira camada, vem assim. Vai selecionar a varinha mágica. Vai trocar aqui na parte de cima. Ó, vou pausar. Vai clicar. O que é que tu vai fazer? Marca a primeira camada, aqui embaixo, no zero. Pronto. Aqui, ó. Arrachei, ó. Eu estou ouvindo. Não, 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 não. Ele falou, clica no cinza, pô. Não, mas está errado. Apaga tudo isso aí. Aqui, ó. Tira esse aí. Tu clicou na primeira camada, né? Foi. Está na primeira camada. Agora eu clico aqui com a varinha mágica no cinza. Ali, ó. No cinza aqui, ó. Bem no cantinho, lá em cima do ônibus. Aqui, ó. No príncipe. No ônibus de baixo. Aqui, ó. Bem aqui. Aqui, ó. Aí, aí. Pois é, ó. Aí fica a mesma cor que eu tinha feito. Vamos ver se o dele ficou lá igual assim. É, o dele não ficou... O que que aconteceu? O dele só vai recortar a parte de baixo do ônibus. O teu já ficou errado aí, ó. Não marcou todo o ônibus. Aqui, ó. Aqui tá pegando tudinho, hein, Doi? É, mas aí tu tem que pinjar todo o ônibus. Tá? Não. Aqui tá tudinho. Pegou todo o ônibus, Doi. Ah, vamos ver. Vamos ver. Ele tá tirando só o cinza aqui. É, peraí. Vamos ver aqui. Aí, clica aí. Vai. Tá. Peraí. 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 Aí, vai na primeira imagem ali. Ah, tá na primeira. Marca lá. Na outra, na outra. Aqui? É. Clica aí. Dá um delete. Delete? É. Ó, viu? Ele deu o delete lá e apagou. Viu? É isso. Completar o seu pedido porque o objeto inteligente não pode ser o resto que tá em objeto inteligente. Não, tu converteu em objeto inteligente? Não, não mexi em nada não, mano. Eu vou transmitir aqui pra tu ver, ó. Peraí. Vou voltar aqui. Ctrl Z. Pronto. Não colocou ali o primeiro, né? É. Ele clicou no primeiro. Pois é. E vem aqui no primeiro. É, mas deixa eu ver se ele clicou no dentro ou fora. Vou voltar. Fazer monos aí. De aqui. Acontece. Imagem. O que as cordas cobriram tudo. O que nós vamos fazer? Você vai vir aqui, ó. Primeira camada da inscrição. Vai selecionar a varinha mágica. Vai clicar aqui na parte cinza. Certo? Vai clicar aqui novamente na imagem. Sim. Olha aqui, ó. É exatamente isso aí, ó. Só que tá marcando todo o teu ônibus. Por que que tá marcando todo o teu ônibus? É porque se tiver qualquer coisa aqui que ele não passe, aí ele não passa por debaixo. Ele passa só por de cima. Tá. Então, o que que acontece? Deve tá pegando essa imagem no ônibus de baixa. É por isso. Puxa um pouquinho mais pra cima aí, ô Ricardo. Ó. Não. Dá um zoom. Dá um zoom na lupa que deixou o ônibus grandão. Ah, é mesmo. Pronto. Vamos voltar aqui pra ver, né? É. Porque aqui... A imagem também tá pra baixo aí, né? Se pegar aí... Não, mas essa imagem aqui, ó. Ela tá deixando a brecha toda, por isso que tá passando pontilhado aí. Sim, mas tá pegando o ônibus. Deixa eu só voltar aqui pra gente ver também que... Lá não vai pegar o de baixo, né? Tá. Retroceder. Pronto. Vamos dar o zoom aqui bem muito aqui. Aí, agora ficou melhor. Não, mano. Mas dá pra ver bem direitinho. Tá vendo que ele tá pegando ali em cima ali, ó. Lá embaixo lá. Na feita do ônibus. Pegando em queima. Não, mano. Aqui tem uma brecha, Dui. Não tem coisa não. Tem uma brecha, ó. Tá. E aqui? E aqui ficou bem fechado lá, ó. Tá aberto aqui, ó. Aonde? No fundo aqui, ó. Tá aparecendo o preto lá, ó. Atrás lá, ó. Não, aqui tá passando. Aqui é da coisa, mano. Ó. Contra o T, ó. Deixa eu até levantar mais. Porque eu queria levantar mais uma coisinha. Deixa eu... O... 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 Só pra ver aqui. Ó. Eu vou abrir aqui o... Aqui é a coisa, mano. Aqui é da... Da skin, ó. Ó. Vou até fechar até lá, ó. Vou tá passando. Deixa eu ver aqui como é que... Pra não passar muito. E... Aqui, ó. Passando. Aí eu vou levantar um pouquinho aqui. Pronto, ó. Ó aí, ó. Ó, o Tom, ó. O mesmo jeito, ó. Clicou aqui. Ó, o cara vem aqui, ó. Clica todinho, tá vendo? É porque tem a brecha passando, tá entendendo? Ó. Aí ele recorta só o primeiro. Porque, tipo assim, ó. Ele não tá recortando. Ele não tá mexendo nessa... Nessa capa de cima. Ele tá na... Na camada de baixo, mano. Aí a camada de baixo é mesmo que não tiver essa de cima, entendeu? Ó, é mesmo que não tiver essa daqui, ó. Ó. Você tá entendendo? Ó. Independente do que eu coloque lá, ó. Aí quando eu apareço ela aqui, ó. Ela fica selecionada. Vou pegar uma qualquer imagem aqui, eu peguei. Vou ver aqui. Escolhi camada. Vou aplicar camada. Editar ajuste. Opção de mesclagem. Manda o link aí pra me assistir também. Vou mandar. Ah, vou mandar agora pra tu ver. E pelo amor de Deus. Naquele não assistimos. Foi tão simples o cara fazendo. Não, mas é bem simples, cara. Agora que é bem simples. Hum. Deixa eu ver aqui. Aí, Ricardo. Tá bom? Olha, poderia viver o altar. Poderia. Dá uma olhada aí, Arias. Ah. Tá certo. É pior é que marca tudo, cara. Não é? Não marca? Não marca? Não, mano. Control D. Só se esse ônibus marca tudo. Mas não era pra marcar. Vou te mandar o link aí, Ricardo. Porque aí tu olha pelo link dele aí. Olha, aqui deletou só a coisa. O ônibus continuou. Copiar. O que que deletou? Deixa eu olhar. Tá dizendo, deletou. Aqui, ó. Tá vendo? Deletou todinho, ó. Mas a imagem não deletou, ó. É, tem que deletar a imagem. Ó, tá vendo? O que que eu tô dizendo? Mas, Ricardo. Mas tu fez o teu aquela hora e ele cortou a imagem. Não, ele corta sozinho. Não tem pra ele correr, não. Tá vendo? Ele corta sozinho. É o que eu queria cortar e ele deixar pra gente poder visualizar aqui bem direitinho. Pra poder fazer o negócio, entendeu? É, mas... Olha aí, Ricardo. Vem aí, se ficou bom. Vou te mandar o link aí, Ricardo. Mas é que eu vou conseguir fazer. Eu consigo fazer. É que eu queria ver o que o cara tinha feito naquela hora, né? Aqui dá pra fazer do jeito que o Tom quer. Tá aí, ó. Tá bom. O cara tá fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo. O cara é porque o cara toda vida bota esse 921. Aqui era esse que eu tava procurando, velho. E eu não encontrei. Ó, ficou legal, Ricardo. Ficou. Tá certo. Dá uma olhada agora. Eu olho... O que é que tu mudou? Eu tô vendo daqui, mano. Pronto. Aí botei o meu canal no YouTube e o... E o Instagram. Aqui eu vejo aqui, a parte de cima, eu venho aqui, o olhinho, né? Aperto o olhinho, a imagem e o senhor. Tu tenta ter bora na válida mágica, seleciona na válida de baixo, dou aqui, né? Aperto a válida de imagem, clico aqui novamente com o olho e aperto em cima da imagem que o senhor tá aberto, é aberto, é aberto a válida. Olha só, no marco, ele já selecionou totalmente a área do ônibus. Então, já tem ali em cima, todinho em cima do ônibus. Eu vou copiar essa imagem, eu quero colocar a mesma do outro lado. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V. Nós vamos agora em... Eu vou tirar esse 921, vou botar outro número. É porque o dele aqui, o dele aqui é encostado na ponta dele. Não tem espaço não, o outro lado não. O quê? O do cara aqui. A gente tem uma bateria que era em cima do ônibus certinho, galera, ó. Beleza, eu acho que tá bem ajustado nesse caso, que tá passando por um problema com ele. Só que tá usando como exemplo essa história, beleza? Naquele dia não assistindo esse vídeo aqui, era só o filé. Ele não deixa cortar. Então, o dele não passa pra baixo porque o ônibus dele é encostado. Sim, isso é incrível, galera, ó. Tu viu como é que corta o dele? O dele não vai nem pra cima, ó. Depois ele só inverte a imagem e puxa pra baixo, sabe? Pois é. Agora, mais ou menos, nesse sentido, né? Caso você queira colocar algum adesivo, uma faixa luminosa, colocar um wi-fi, o que você quiser. Pois é, mas bem facinho, mano. É? E eu não tava conseguindo, entendeu? O problema é que tu tá fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo, mas não tá recortando. Porque aquele velho dito, aquele velho dito, assim, independente do... do que a gente tava fazendo ali, era pra dar certo, mano. Só se for o ônibus, né? Não, mas aí é pelo sistema aqui, ó. O daqui, o daqui, ó, aparece esse... Como é que esse aí primeiro? Ó, aparece esse aqui, ó. Mas não era pra aparecer, ó. Essa opção aqui, ó. Tá vendo, ó? O dele não aparece. E aqui tá aparecendo. Porque tá selecionado todo pontilhado aí, ó. Não, aqui, ó. Tá vendo, ó? O dele lá não aparece esse negocinho aqui na ponta, ó. Deixa eu ver, apertar contra, dá dois cliques aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá vendo, ó? Não coisa, mano. Não dá certo. E aqui você viu o ônibus, né? Sabe como é que ele... Sabe por que ele não aparece? Olha só. Olha o jeito que ele joga a imagem do ônibus. Ele joga lá dentro, ó. Dentro da skin, da primeira skin. Olha, olha no vídeo, olha no vídeo. Olha aí. Deixa eu abrir aqui. Pode ser isso aí, o nosso erro. Dentro de que isso que ele tá dizendo? Não, olha o vídeo dele. Eu vou voltar aqui. Olha o começo, como é que ele bota uma imagem em cima da outra. Só puxa um pouquinho que mostra. Não, mas ali a gente também tava puxando também a imagem, ó, pra cima. Mas nós puxamos a imagem. Olha como é que ele monta a imagem. Não, já bota lá, lá, lá que ele vai jogar... Ele vai cobrir o ônibus. Eu tô procurando aqui. É 1.350 esse aqui, mas não pô, não. Ele não joga ali. Ele vai lá onde tá o nome do... Ele bota a imagem pro lado e depois empurra lá pra cima. E, ó. Ó, olha bem, olha bem. Ó, ele foi lá, abriu a imagem lá por cima, lá, ó. Ó, copiou a imagem, tu viu? Ó lá. Pois é, mas ele tá só copiando lá, mas não... Não é pra ter nada a ver, não. Ah, se aqui não tava abrindo, ele vai puxar a outra. Ele não é burro de hoje. E agora tem que... Vai ter só que levantar, né, pra não tirar o piseiro aqui, ó. Se for cortado. É, mas é isso aí. Tu viu que é o segredo? É aí. Aí lá, ele tava dizendo que não podia mexer porque tava... Como é o nome? Não sei o que inteligente, né? E se tomou, né? Ninguém tinha feito nada inteligente. Rapaz, você não reserva. Contra o Z, cara. Ah, os caras descobrem, cara. O bué tá louco. E aqui, ó. A camada que tá selecionada é essa aqui, ó. Essa daqui não tá selecionada. Agora tu dá o Ctrl e apaga tudo. Ctrl... Ctrl... Ctrl D, pra apagar a serviça tudo aí. Não, porque eu quero ver só onde é que vai ficar o cloro. Cadê... Ctrl T. Ah, putaria. Ah, não. Ah, macho. Eu tô mexendo é o... É, tu tem que apagar. Se não apagar, ele tá recortado. Mexendo é o 11. Eu queria coisar só o... Depois que eu vi lá que ele fazia tudo por arquivo. Porque por direto, tu não consegue fazer. Arquivo. Retroceder. Uma besteirinha de nada, né, macho? Tá entendendo que a gente é bem facinha. É, mas é uma besteirinha. Mas a gente tem que tá ligado no troço. Ctrl D. Não dá não. Ah, tem que selecionar. Tinha me esquecido, tá miséria. Ô, apaga. Apaga tudo isso aí e monta de novo. Agora já sabe, cara. Apaga. Apaga tudo. Aí tu vai salvar. Barbadinha. Vamos lá pra ver agora, né? A minha vai ser a 04, né? Ô, a 03, né? 04 é a do todo. Você fica por cima? Fica. Ah, fica. Mas tem que ser o contrário, viu? Não, não. Era só pra testar aqui. Eu disse, ué? Mas como é que é isso? Uma besteirinha de nada. Nós tava fazendo o sistema... Ah, toda vida eu posso seguir. Nós tava fazendo o processo certo, só que não tava indo só pelo lugar errado. Nós tava indo... É, porque aí ele puxa o arquivo por lá, né? Por dentro já do Photoshop, né? Aí é acreditado. Aí a gente vai aprendendo devagar. Agora tem dois tipos de a gente... Pra recortar, a gente já sabe que tem que ser por dentro do Photoshop. Ó, senão não dá. Aí agora não. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai... Abre o olhinho, desmarca ali o quadrado. Ó. Toda vida eu me esqueci. Aumenta o ônibus depois pra ti, que aí não fica ruim, Ricardo. Aí todos agora eu vou fazer daquele jeito ali, que é pra poder fazer no jeitinho, né? Aí vai ficar bem recortado. Não é? Ô, Ricardo, você tem o site de fazer os letreiros? Não. Eu não mandei pra ti, não. Então não, eu tenho que baixar umas fontes pra fazer no Photoshop. E tá com a varinha mágica, Ricardo. Eu sei fazer os letreiros. Tá com a varinha mágica. Tem que empurrar lá pra cima. Eu faço aí pro Tom aí, mando pra ele aí, que ele... Ou manda pra nós aí no Instagram. Vamos lá, né? Ah, sim. Vou tentar, né? Porque eu fiz o do... Olha o tamanzinho que é, Aldo. A imagem. Ah, aumenta. Aumenta o ônibus pra te dar... Não, mas... Pera aí, deixa eu... Algum ônibus. Contra o... Aí, né? Shift... Qual o nome que tu quer no letreiro? Pera aí. O Tom quer que as anelinhas tudo pintadas, é? É, é 11 de forró. Tá faltando só uma foto aí pro Ricardo. É, agora tu vai ter que empurrar bem pra cima e depois puxar a parte de baixo, Ricardo. Não, não, não... Não, tu não pode esticar ele aí. Pera aí, deixa eu só... Vem aqui pra um negócio aqui. Ah, não, tem que apertar o... Como é que tá falando aí, Arias? Deixou só... Ó, prazer ter na sua foto. Vamos poder ver a coisa aqui, né? Vamos poder ver aqui. Pronto. Onde é aí a coisa? Contra o T. Pra quê? Não, aqui eu consigo levantar, ó. Tá selecionado, mas eu tiro a seleção. Só pra me ver mais ou menos onde é que fica. Caraca, não fica, Dani. Não, fica. Fica só isso aqui, ó. Se eu levantar muito, ó. É até aqui o ônibus, ó. Se eu levantar a sua fona passa, ó. É que tu não entendeu o que eu quis te dizer. Tu era pra ter botado... Não levantar a parte de cima da imagem. Ó, ter deixado bem embaixo a imagem, empurrar a imagem pra cima até o P escapar dos paralama e depois tu puxa a parte de baixo pra baixo. Tomou. Mas aí, quando eu puxar essa parte de baixo pra baixo aqui, que nem eu puxei, essa aqui também vem, hein? Então vai ter que ficar com as letrinhas cortadas. Tem como. Aí eu já levantei o de lá pra poder ver se ele precisava mais. Tá bem na pontinha, tá vendo? Então vai ter que ficar com as letrinhas cortadas. Um pedacinho, né? Pode deixar assim mesmo. Tá vendo, ó, o que fica aí, ó. Não, não tem, não tem. Não tem como, não. Só que se escapasse as letras, não tem como. Levantei o máximo possível, mas não dá, não. Deixa eu fechar, deixa eu tirar a seleção aqui. Control D. Vai, não vai, não. Vai, aqui. Eu só tô preocupado ali, o RSA. A foto ali do... A outra foto, entendeu? Dá pra botar a outra foto em cima, tá aí? Dá pra colocar, cara. A foto aqui em cima. É o mesmo esquema. Não quer colocar a tua foto, né, aqui? É isso. Ah, não, mas dá, mas dá. Mas depois, depois que recortar. A gente tem que ver aqui bem direitinho como é que ela vai ficar. Porque a tua foto, ela pode ficar em cima do P aqui, entendeu? Assim, ó. É isso, é isso. Sem problema. É, não tem? Ela vai ficar por baixo. Tu vai ter que acertar a parte de baixo, né? É. Marca aí, já é. Ó, macho. Control D. Toda vida. Oi. Essa parte aí do... 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 Tá vendo, né, RSA? Tipo assim, ó. Ó. Vamos botar aqui do jeito que tu tava dizendo, ó. É, ela puxar e... É, mas eu acho que... Eu acho que vai, cara. Ó. Vamos botar aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Ó. Ó, ó o P, ó. Ah, vai vir junto, é. Vem junto. Não vai vir com o live, não. Não, é você. Aqui, ó. Aqui o único jeito era fazer assim, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Ó, botar aqui. Recordar aí que tá. Ó, colocar desse... Desse tanto aqui. Aí aqui embaixo eu colocar... Sim, porque é o letreiro, né? Os... Colocar os patrocínios aqui, ó. Toma os patrocínios que tu quer na lateral do caminhão também, ou não? Não, na lateral, não. Na lateral o que eu quero... Ah, tá, né? É aquela foto lá que eu... Que eu mandei pra você que tá aí. Eu e minha esposa. E aqui embaixo, tá vendo? Izeiro, tá vendo aí? Depois do P ali, ó. Izeiro, que é a parte do meio do ônibus. Aqui é a parte do meio. Vai ficar o quê aqui? O nome ali, o meu nome ali e aquela frase que eu mandei pra você lá. Tom Andrade, um gordinho. Ah, a foto da mulher dá pra gente colocar aqui, ó. Isso. A foto da mulher. Tá, não adianta. Recorte aí. Depois de recortar, a gente vê. Tem que recortar. Vai colocar por cima, entendeu? Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Pra não ficar muito fora. Tá aqui. Tá mais legalzinho. Aqui mesmo se estende. As frases aí, Kleber, são... São separadas, entendeu? Parece que eu tava querendo falar a você. Quer dizer, agora vamos lá. Ou entra, né? Na camada de baixo. Cadê o jeito que o cara mandou pra mim agora, hein? Clica aqui. Perto dela. Ô, 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 Ricardo. Volta aí, volta aí. Volta aí, só pra... Tira, tira esse recorte aí. Clica bem no cantinho do ônibus, lá em cima, aqui, ó. Vai do mesmo jeito. Aqui embaixo, aqui. Aqui? Aí, mais pra cima, mais pra cima. No cinza de cima. Aí. Ô, Tom. Clica aí. Na hora de recortar. Ah, fica a mesma coisa. Ô, Tom. É porque ele tá selecionando a camada de baixo. Essa skin é dito que o Ricardo... Lembra que tem uma lá que ele faz assim, ó? Ó. E vem aqui e pá. Você lembra? Aí depois que ele bota pra aparecer... Porque lá tá selecionada. Aí aqui você vem na de cima, aí você deleta de cima. Essa skin é dito que o Ricardo me mandou. Não tem como editar os letreiros, não. Como é? Não, rapaz. Eu não tô mandando imagem, não, desgrama. É só a frase que você vai fazer. Ele quer uma frase no Photoshop, macho. Tá ficando doido aí, cara? Não, mas deixa, deixa. Eu vou fazer aqui pelo site. Ele quer fazer no coisa, mano. Pelo site. Uma frase que tu quer. Eu vou fazer no site aqui, rapaz. Que eu tenho aqui. Esquenta, não. Vai, o RS, agora. Agora, clica na imagem e dá-lhe Ctrl C pra copiar. Lá, 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 lá no ônibus. Eu ia fazer pra tu agora no ônibus. Não é aqui mesmo, né, não? Tira a varinha mágica. Tira a varinha mágica. Clica aí. Ctrl C. Ctrl J, não. Não, não. Ctrl C. Pronto. Vai copiar essa imagem. E Ctrl V agora. Ele teria que aparecer outra imagem dessa aí que aí. Tu só inverte. Vê lá no vídeo como é que ele copia. Vê lá no vídeo. Porque depois ele só dá o 180, ele baixa a outra imagem e já fica certinho nesse aqui, ó. Tô ligado como é. Entendeu? Tô ligado. Eu ia fazer por... Agora a gente não é por uma setinha. A gente tá procurando aqui o arquivo dos letreiros na skin, não achei. Ah, vamos lá, né, ó. Vamos fazer. Ctrl J. Ctrl T. Aí faz o que agora? Inverter? Puxa. Tem a porta, mas não tem o letreiro. É. Puxa pra baixo e inverte ela. Porque é o mesmo sistema lá do que ele faz. Uma cópia. Uma cópia aqui no Photoshop. É. A gente só inverte e ele vai ficar na posição certa. Aí vai o... Qual é o inverter aqui? É o... Vertical, né? É. Não. Não. Não, agora vira de cabeça ao contrário. Tem Ctrl... Vamos ver. Oh. Aí, ó. Ah, o nome. Minha barbada, ó. Agora só corrija aí. Marra o nome, pô. O quiseiro tá errado, não. É, mas olha o dele, fica assim também. Pois é, mas aí tem como a gente... A gente fazer ao contrário, né? Então faz do mesmo jeito. Pois é. Vai lá, tira essa daí, cola a imagem grande aí e recorta. Não dá nada. Não. Aí só vai clicar nas imagens. Aí faz a mesma coisa. Melhor, né? Vai lá. Clica na imagem. Joga lá pra cima de novo. Vai aparecer aí, ó. Beleza. É, o daqui ficou errado, ó. Da frente e cima. É, foi mexer. Foi mexer no troço. É, não. É só uma besteirinha, cara. Aumenta esses ônibus, cara. Pra não apanhar, cara. Aí. Agora sim. Até eu tô enxergando bem agora. Fica só. Vim aqui. Contra o tempo. Aí. Deu. Fechou. Ficou certinho. Aqui. É só um toque, pô. É aí mesmo. É aí. Aí eu vou aqui na camada de cima. Aí eu vim aqui e contratei. Caralho, o cara tá fazendo uma cidade do zero, mano. Quem? O cara lá da Dubai. Adil. Adil Gozum. Ó lá. Tudo no... Trabão de raio, filho. Eita, rota miserável de trem. Tudo na beirada do mar. É aí mesmo, né? Na traseira tu pode fazer a mesma coisa, viu, Ricardo? E no teto do ônibus também. No aeroporto. Como? Colar assim. Fazer o quadradão. E depois recortar. Hum. Olha esse aeroporto. É na Turquia, não é Dubai, não? Tem que levantar lá em cima. Tem que levantar mais um pouquinho, Ricardo. Aqui? É, tá aparecendo a pontinha do ônibus branca. Ih, deu. Ah, não passou. É? Aí, aí, aí. E aqui também. Mesmo esquema. Marca a camada de baixo. Aí, eu venho aqui. Na varinha. Na de baixo. Clique aqui. Marca a de cima. Era pra eu ter feito logo, era tudo e ter... Tum, né? É, é que aí tu vê mais certo, né, Ricardo? Aí, deleta agora. Vê se vai deletar de baixo. Olha aí, ó. Não, não. Não, não. Só no mesmo foio. Olha aí, ó. Só o P aqui que ficou maior, porque o P aqui é nessa daqui, ó. É, não. É a posição do ônibus. É. O corre lá, o negócio do bicho era mais... É, não. Não, vai aí. É, é. É isso aí. Não, não. Tá bom. Agora, Ctrl D. Ctrl D. Beleza. Mas não sei. Tu vai botar atrás também, aí? Aqui, atrás. Atrás vai colocar o quê, Tonda? Vai colocar só... Os patrocínios. Os patrocínios, né? Então, a gente tem que mandar a foto pra ti. Já mandei já. Tem como pegar ele lá em cima, lá? Ou não vai? Ó, Ricardo. É, peraí. Eu vou botar aqui. Vai deixar branco atrás o ônibus? Branco e assim como ele tá? Não, não. Não, nós vamos mudar a cor depois. É, mas a gente já tem que pintar aí. Pois é, a gente pinta aqui. Quando depois a gente fecha o sol aí... Bota aí o preto mesmo. Pinta. Deixa a gente ver o negócio aqui. Agora a gente vai tirar isso aqui, né? Tirar o vidro aqui pra colocar o outro por cima. Ou vai fazer do mesmo jeito? Do mesmo jeito, né? É, tu não precisa tirar o vidro. Caraca, porra. Vai pra cá, cara. Aí tem hora que o RS aqui... É, mas tu viu que o cara tem que se ligar? É na... É nos esqueminhas que eles fazem, tu viu ali? Aí eu vi que ele puxava lá pra cima. Eu digo, não, o erro tá aí. E outra coisa também. O que a gente tá... A gente aqui, pelo menos, não sai pra fora. A gente porta do jeito que a gente quer. Sim, sim, sim. O outro vai fazer ele quadradão aí e vai recortar. Não adianta nada isso aí. Aí não tem problema passar porque ele vai recortar, entendeu? Aqui vai ficar, eu acho. Não, ele vai recortar. Essa parte aqui? Sim, sim. Carinha mágica. Eu acho que ele fica em cima desse preto. Não, ele vai recortar. Qualquer coisa, tu puxa ele pra cima. Ali, olha. Aqui, tá vendo? Então, volta e puxa ele só um pouquinho pra cima. Eu queria fazer assim. Aqui. Aí eu venho. Cadê? Tá. Tá com a varinha mágica. Trotei. Aí eu venho aqui, ó. Ah, sim. Puxa as pontinhas. Qual vai ser o mapa? As quadras do Brasil ou é a... Aí, agora sim, tudo bom. Mas nós estamos falando pra funcionar o RS. Ah! Aí, ó. E aí, RL. Hã? É, o RL. Beleza. Aí vem aqui. Mandei o arquivo já, eu vi se... E aqui fica mais legalzinho. Se você fizer daquele jeito, sem recortar. Ah, você faz legal. Só que aqui você tá vendo o design. Você vai colocar o resto das coisas, né? Ah, não. Aí tu vai ver o ônibus só desse. Esse aí vai ficar muito triste. Cadê? E aí, na parte de trás a gente coloca também, será aí, mano? É lá em cima, lá, Ricardo. É o que eu disse. Pode botar todo esse decalque na parte de trás. Aí depois a gente pega e bota os patrocínios em cima dele. Sim. Não é não? Pode empurrar ele aí. É o que eu disse. Pode empurrar aí. Pode empurrar. Aí, ó, Ricardo. Fala a verdade. Você quer que eu faça o quê, mano? Empurrar aí no Cléber que ele gosta. Rapaz, é muita... É muita fuleiragem. É muita coisa. É muita... É... Skinner. E tá gravando. Eu já mandei a skin, viu? Tá fazendo o vídeo, Tom? Tô. Rapaz, isso aí é raridade. Rapaz, rapaz, aconteceu um negócio desse. O Ricardo depois ia ficar lá olhando, desolhando lá. Rapaz, tá porra. Eu que fiz a... Deixa meio. Deixa meio pra não esticar muito. Não é? Deixa bem no meio. É. Puxa pro meio. Puxa ele vai pra... Bota o piseiro bem aqui no meio, aí tu puxa pra cima e depois pra baixo. Não, vou falar. Como é? Puxa a imagem no meio. Deixa a imagem bem no meio, sabe por quê? Porque tu vai esticar muito pra baixo, vai esticar o... As letras muito. Se tu dividir ele pro meio, depois... Aí, Iago. Vem mais. Vem mais um pouquinho só. Desce. Mais um pouquinho. Vem, vem. Eu tô quase barroando na parede. Eu tô quase barroando na parede da lateral aqui de... Aí, ó. Aí, tá bom. Agora sim. Agora tu pode puxar pra cima e puxar pra baixo. Mas não estica também, não estica não? Estica. Ó. Ó, agora tu vai puxar ele pra baixo. Aqui tá bom já. Aqui bota os patrocínios. Tá, eu achei que tu ia tampar todo ele. Tá tampar todinho? E bota ele em cima do piseiro. Eu acho que fica... Faz agora aquele esquema aí. Eita, cumpadre. Muito grande. Não, faz aquele esquema de fechar as bordinhas ali quando chegar nos paralamas. Uhum. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou botar a fazenda. Volta até aparecer o paralama branco. Aí, ó. Aí tu faz aquele esquema aí, ó. Empurra as partes de dentro pra dentro aí, as pontas. Aí. Aí, 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 aí. Depois tu vai ter que puxar um pouquinho a lateralzinha ali. Aí. Aí, 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 nessa pontinha aí, fecha um pouquinho. Aí, lá no outro também, Ricardo. Mas eu faço o serviço gráfico, Tom. Aí, fechou. E puxa lá em cima aí do ladinho. Puxa, puxa, puxa. Aí, deu. Valeu. Ah, mas não é tempo que aparece. O serviço é você que tem que fazer, miséria. Barca acabada ali, embarca... Não chega alguém pedindo serviço. Agora vai na varinha. Você tem que anunciar, ó. Faça coisa assim. Começa com os cartões de visita, né? É, corta o bicho. Marca lá em cima e recorta. Aí, Ricardo. Eee, filé do Brasil aí, achando? Aí, ó. Matou a pau. Deixa o para-choque, aquela frente ali como tá, ó. Branca e branca e branca aqui, ó. O teto tu pode deixar branco, Ricardo. O teto? Pra não ficar tão vermelhão, né? Só se tu quer botar o piseiro lá em cima do teto. Sim, vamos terminar logo aqui o serviço do homem aqui. Olha. Ou tu pinta de vermelho. Pode jogar. Pode jogar o piseiro em cima, fica mais fácil. Fica bem melhor. Ô, Ricardo. O que é? Primeiro o ativador, depois o ônibus, e depois o Edit Skin, né? Para. Eu mandei uma... Lá, pode falar. Pera lá. Primeiro o ativador, o ônibus no meio e o Edit Skin em cima, o ônibus primeiro, depois o ônibus. O RS que é o menino aí que tem que me disser também, né? Rapaz, é o ônibus. O ativador, o ônibus e o Edit. Ei, pera aí, Chossan. É, trabalha bem rápido. Ativador. Ativador. Primeiro o ônibus e o Edit. Ativador, ônibus e o Edit. Ativador, ônibus e o Edit. De baixo para cima, né? De baixo para cima. O que é uma mudança? Ah, o cara pegando esses esquemas aí, então o cara faz, fica lá. Aí tu faz qualquer coisa. Isso que nós vimos os cortes agora, né, Tom? O cara ali aprendeu já agora no peito, né? Rapaz, essa foi. Ah, até eu que não mexo com esse desgama desse coisa aí. O ratão já aqui pegando a noção. Sim, tem que pegar a noção. Daqui a pouco tu faz. Tu não ouviu o ônibus da Bini que eu fiz para a minha guria que eu joguei? Eu vi lá, eu vi lá. E como é? Minha esposa chega mais só. Se a tal ano e ver, você vai ver. Eu já queria um desse aí novinho para ela. A guria do Ricardo também queria dirigir o ônibus da Bini. Ô, RS, aí eu estive lá em Itabaiana, né? Aí tem uma... Voltei, voltei. Uma mulher lá que chama Neném, que faz negócio de... Coloca a para-brisa nos caminhões. Como é que ela chama o Neném? A Neném. Aí, Neném tinha saído, tinha ido lá para Porto da Folha. Não, Ricardo, puxa lá pelo esquema lá. Eu sei, eu estou dizendo assim, aqui eu vou... Mas aqui eu acho que não precisava, não. Porque aqui é pequenininho. Ei, eu sei, mas eu vou ficar por lá. Estou dizendo assim, ó. Aqui a gente bota desse jeito mesmo, né? Branco, né, Tom? Pelo menos fica o destaque, né? Mas ela é 3D essa foto aí, pô. Ela vai ficar... Sem cortar, sem cortar o que eu estou dizendo. Pega e bota lá para ele vir transparente. Não, porque se vir a transparente vai ficar muito em cima do vermelho, não é não? Peraí, eu acho que ia ficar bom. Mas tranquilo. Vamos ver só aqui para ver se desse marco. Essa aí de baixo aí da Renault e a Shalom, não sei como que está, não. Eu tiro a fake print dela. Não, não é coisa não, Didão. É, não vai ficar muito vermelho. Não vai ficar branco, não. Vai ficar tri. Vamos colocar só para ver aqui, Gão, mais. Coloca, coloca. É aqui ditado, é teste, né? É teste por cima de teste, né, amigo? O resto é isso aqui que não está querendo ir? Não, é que tu pegou tudo lá. Fecha isso aí, fecha isso aí. Fecha no X ali, ó. Agora vai lá, vai lá pelo arquivo lá. Peguei, foi tudo, mano. Abriu novo. Peleiro. Dois cliques, aí, ó. Agora tu pega ele e joga lá no ônibus. É porque eu peguei, foi a peça. Tá ficando doido? Ué, mano, tá ficando doido, tá ficando maluco? Só se tu botar esse branco nesse para-choque aí, ó. Bem embaixo, ó. Vai ficar legal. Não, mas ele quer assim, ó. Bota lá em cima. Bota lá em cima. Bem em cima lá da... Bem lá. Lá onde é o vermelhão, lá onde está aquela... Aquelas letras. Ele quer colocar os patrocinadores aqui, ó. Tá, tranquilo. Então, vamos puxando aqui e vamos colocando, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aquela parte fica coisada. Não sei se vai atrapalhar aqui. Esse aí que eu te digo aqui, mano. Tá só até aqui, ó. Tá só até aqui, Ressa. É, o problema é que é assim, ó. Olha o que eu te digo. Lá os cortes de baixo ele tira. Tu botando lá no programinha vai sair só a letra, os quadrados e as letras. Aí tu come em cima e vai ficar transparente. Igual o filho da outra vez, né? Mas é porque eu tô achando que vai ficar muito coisado. Não fica, não? Eu acho que não. Esse laranja em cima da sua pescola. Hã? O L lá, daquelas letras ali. Então, vamos lá. Vamos pegar lá. Não, não é o pois, o... É, como é que fala? Fica muito transparente em cima da outra letra aqui do piseiro, entendeu? Vai lá naquele programinha, ó. E testa, não. Faz um teste, cara. Dá pra ver. Ah, eu vou fazer. Abre lá e diz. Cadê, 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 cadê. Daqui a pouco fica tremo. Eu tô me metendo no próximo. Ei, eu vou fazer isso aqui depois, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui, ó? É. Tá vendo essa letra aqui, ouro? Sim. Na hora que ele clica em algum desses bichos aqui, ó, ela automaticamente a letra fica da cor, ó. O bicho fica no maleto. Aí, ó. É. Tá vendo? Tô lembro. É tipo uns pluguinzinhos de estilo, ó. Aí ele vai te colocando, ó. Aí eu vou depois, vou baixar isso aqui, ó. Ó. Aí, ó. Neon, ó. Tá vendo? Aí eu vou fazer isso aqui depois. Vamos lá, né, nós? Vamos lá que nós vamos jogar, cara. Ah, o Tom que mandou aqui, velho. Quem é esse daqui, Tom? Esse que tu mandou? Essas aí, as frases que eu tava pedindo pro Kleber. Ah, aqui eu vou botar lá naquela parte de baixo, né? Isso, a parte do meio ali. A parte do meio. Ah, se lascava. Isso aí, ele é pra... Aí dentro. Vamos lá, vamos lá. Não tire esse vídeo daí pra depois tu ver. Não, não vou tirar não. Eu vou deixar salvo no favorito depois ali. Quer botar logo aqui? Faz uma pasta, ó, Ricardo. No seu próprio canal lá. Que bota tutorial de alguma coisa lá. Ó. Skin, entendeu? Vamos lá, vamos lá. É remover, né? Remover o fundo de imagem. Pois é, esse aqui. Na outra vez eu removi o fundo do Tom, mano. Esse aí é o caminhão. Esse aí é bom. Esse aí, o primeiro é bom. Não foi não, Tom? Não, não. Aqui é preto e vai ser sempre preto. Não é doido, né? Não, removeu o fundo do Kleber. Mas na outra vez você sabe que eu removi, não foi? Não removeu nada, macho. Isso é doido. Aí tu ainda disse que eu tinha feito o serviço bem direitinho. Olha que vai ficar bom. Eu acho. Fica assim mesmo. É assim mesmo. Não, da outra vez eu tirei. Só que eu tive, assim, é porque os outros ali é de foto, sabe? Os outros ali que ele botou ali. É foto ali. Até pegar logo, né? Até pegar logo, peraí. Não, ele tá no teu download. Ele foi lá pro teu download. Não, tô falando aqui, ó. Upgrade aqui. Ah, você quer a outra? Esse aqui, ó. 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 Sim, já falo dos dois que tu vai precisar mesmo. Dois? É mais? É bem que três, né, mano? Não vi ali, não. As quatro coisas, não. É xalão, renove, maritão. Ó, o ônibus nem vai andar de tão pesado. Aí, não. É patrocínio, mano. Quando você acha, aí, ó. Aí, ó. Aqui já ficou só central de eventos, ó. Esse não vai dar. Esse não vai dar. Vai dar, impressionante. Esse aí tu deixa assim como tá. Esse aqui, tá vendo? Aí, esse daqui. Esse daqui, eu também. Esse aqui, eu acho que vai ficar meio complicado esse aqui, ó. Calma, mas tenta. Se não der, deixa os dois. Aí, ó. A demora daí. Aí, ó. Desculpa. Esse não dá também. Não dá desculpado, mano. Tá desculpado, mano. Esse aqui, eu sei que sai. É, isso aí foi pelo Instagram. Tá com cabrito, não sai. Aí, lá. Eu mesmo que tirou o print disso aí. Aí, vai ficar da hora esse daí, ó. Esse aqui sai. Aí, dona Luciana vê esse negócio aí. Meu filho, ficou bom. Ei. O, 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 o bicho disse assim, o bicho, o bicho, o bicho disse assim, ô, mas tá apelando. Ele pode tirar, a foto dele, ele pode tirar o fundo lá, ó. Só fica aí, meu filho. Ah, o da mulher, eu me esqueci, eu me esqueci também. Vai tirar o fundo da gota lá. Ai, ai, não. Aí, lá vem de novo, vai. Olha o fulera aí, vai dizer que é. Não sou humano. Desculpa aí, moto. Ó, contém um castelo. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. E aqui também é um castelão. Ah, é o castelo do lado do Recife. Aí, aí, faltou mais um. Tem hora que ele manda umas cinco vezes. Deixa eu ver. Aí, ó. Aí, macho. Ih, tá, ó. Faltou um pouquinho de cabelo aqui, então. Rapaz, cortaram minha careca ali, aí. Pensaram que era alguma coisa. Deu. Tá tudo em download agora. Ricardo. Oi. Dá uma olhada aí na minha golaje. Tô vendo, tô vendo. Ficou massa. Beleza. Ficou pletinho, pletinho. Ei, tá no ar. Vamos certinho. Pretinho, pretinho. Que nem nós. Ei, vai lá pra fora. Quer ir dar um zoom na tua imagem aí, pra ver se ele ficou preto mesmo ou ficou cinza? Como é que dá o zoom? Pois aí, no mouse aí. No mouse, rapaz. Com uma bolinha, ó. Pega na bola. Com uma bolinha aí. Você pega na bolinha direitinho, não. Aí, você olha aí, pra você ver o preto. Não, também não é assim, não. Pra frente e pra trás, não. Você vai, chega perto. Aí, vira o mouse pro lado. Aí, você olha assim, mais ou menos na luz que você vê. Ele fica... Ele não fica preto. Ele fica grafite. Olha o fuleiro aí, aí, é esse. Diz que tocando na bolinha, o nosso cresce. Ah, meu, gata aí, aí. Vamos lá, Ricardo. Vamos fazer lá o olho. Agora, tu transforma lá. Ou depois, em ralar o... Só o Edith Skin, manda pra nós ali no grupo. E vamos lá. Eu tava passando já na carreira do caminho, parceiro. E vamos lá. Pera aí, pera aí. Parar de assistir. Vai pra lá. Eu já não pegou, não, mo. Aqui, navegador. Ó, aqui tem que tirar o fundo do Tom também, aqui, ó. Ele vai tirar o fundo do gordinho aí, né? Ou não. Vai mais combo. Rapaz, vou mexer no teu fundo de novo, é, Tom. Diga aí, velho. É o jeito. É o jeito. É o jeito, pera aí. Agora, vamos lá de novo, é essa. Agora, só quando eu terminar aqui do Tom, não tem como, não. Não tem como, não. Aqui, é só quando eu... Da loja aqui, patrocina. Da loja. Pronto. Agora, vamos nós, né? Senão a gente não roda hoje. É, amanhã é feriado. É, amanhã é feriado, mas a gente não trabalha não. Você é doido aí, quer matar a gente? Ah, vamos logo lá, deixa eu colocar a parte de imagem lá do download, né? Download. Tá vendo que o pato não ligou hoje, aí tem carreto amanhã. Caraca, mas eu tenho raio como faz isso aqui, daí. Vem aqui. O que foi ruim aqui? Cadê? Vai cortar. Imagem. Vem aqui. Olá. Vem, vendeu? Pronto. Agora, você me diga quem a... Ah, acho que não é coisa aqui. Vou te dizer. Tudo que tá com as coisas ali, ó. A numeração grande. Isso daqui, né? Pera aí. Aqui. Delete. Né? Isso. Ih, macho, eu deletei uma aqui e não precisava, é? Ah, bicho. Como foi que pega lá na lixeira? Acho que eu vou trocar esse área de tom aqui. Ih, pronto. Tem que pegar ali na lixeira um ali, pera aí. Procurar um aro massa aqui. Era aquele roxinho, daí. Peguei esse de 5,700. Agora, cadê? Ó, removei variedade, ó. Esse aqui foi com o dia 30 do 3. Cadê, mano? Eu vou pegar lá no corpo, eu não sei mais qual é, não. Mariton. Tá, manda tudo de volta e vê lá qual é. Não, macho, é só eu baixar lá no corpo. É assim, hein? É isso aqui, ó. Seja, vai salvar aí mesmo, tá? Não é? É assim. Ó. É só isso aí que tá faltando. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó. Não é só isso aí daqui? 6, 7. Aí tem duas imagens aí embaixo aí. Ah, onde aqui que eu não tô vendo? Aí, aí o Andrade aí. Aí é. Aí é uma mensagem e aí cá é outra. Aí duas imagens. Pode olhar. Aqui é uma só? Não. Aí tem duas imagens. É? Ele juntou as duas imagens? É. Quando eu mandei, ele mandou as duas. Aí é. Tom Andrade, agora clique no outro do Gordinho. Aí é. Ah, é mesmo. Duas imagens. É porque esse preto aí tá dividindo. Foi mal, cara. Esse aí é o primeiro que vai no em cima e a frase do Gordinho lá embaixo. Mas esse o tonto vai ter que ir lá remover ele. Remover o tom. Porque eu acho que tirando aquele branco do fundo vai ficar mais bonito, cara. Não vai ficar um quadrado branco no ônibus. Qual? Aquele esse aí do Mari, tonto. Vai ver como vai ficar. Esse aqui foi tirado tudo. Ela foi tirada já, pô. Foi tirada. É, é por isso que eu disse a ele que ele era 3D. Tinha como tirar, pô. 3D. Tu sabe o que é 3D? Tu sabe o que é 3D, Tom? 3D é aquele que mete você lá no suado do milho. Esse ônibus é o quê? Scania, Volvo. Olha, menino. Tem até café. Valeu, meu amor. Um beijão. Toma de um universo. Sabe o que nós te conhece, de... Ei, Ricardo. E no Negar. Oi. Esse ônibus é o quê? Scania, Volvo. Você quer o quê mesmo, hein? Eu sei que tu tem... Tinha da letra, né? É um G8. Agora tu vai pegar o outro dele lá pra ver como é que fica. Deletei, deletei, deletei. Eu acho que vai ficar bom. E aí, Kleber? Oi. Tem um cafezinho? Oi, Tom. Oi. Tem um cafezinho? É bom. Então toma aí, ó. Veja aí na câmera aí. Olha aí, ó. Esse que eu tava falando, tá vendo? Não, mas vai... Mas é que tu faz o contornozinho, faz o contorno lá, né? Não, se tu botar lá mais pra cima vai pegar bem ali o... Vai, vai, nozinho. Bota. Cadê ele, né? Abrir esse agulado. Olha aí a câmera aí, Miser. Ela tá vendo, né? Aí já fica bom, ó. Se tu der um enter aí, tu vai ver como vai aparecer bem. Caneca azul. Tá bom aí? Tá bom. Dá um enter. Olha ali, ó. Ele botava dizendo, é esse aqui, tá vendo? Não tem nada, não tem nada assim de coisa. A minha tinha um contorno aí. Pois é, como é que fazia o contorno mesmo? Como era? Ah, ele não se lembra como é que ele fez o contorno naquela hora. Nesse instante eu fiz o contorno, não me lembro mais, né? É lá e no pincel lá em cima, cara. E no pinças. Aqui, né? Não, lá no outro, no outro. Cadê? No outro, lá de cima. É o outro lá, aí, aí. Ó, primeiro clicou aqui onde é, em texto. Ah, sim. Lembra? Texto. Mas ali é foto, aquela miséria. É, mas é um texto ali, cara. Então, aqui é histórico. Aqui que é um pincel. Textura. Era aqui, ó. Olha aqui, ó. Faz assim, então, ó. Vai, ali, marca ele e clica dentro. Marca ele e clica nele. Que ele vai abrir aquele quadrado. Pera aí, vou voltar aqui. Que aí, como preenche ele. Como é? Vai, marca ele lá, ó. Olha lá, ó. Lá no pontilhado. Hã? Aqui, tu tá falando aqui, né? É. Marca ele aí. Não, não, é lá, é lá no quadrado. Aí, tu vai abrir um quadrado aí, ó. Todo e todo o contorno dele, ó. Agora, clica dentro dele. O lado esquerdo. Lado direito. Ali, ó. Te lembra que tu botou? Cadê, cadê, cadê? Preencher. Pulsão, retinente, salvar. Camada. Camada recorrente. Nova camada. Transformação livre. Aqui foi pra transformar naquele ano. Formar a seleção. Volta. Vai no preencheiro aí. Preencher. Ah, mas ele vai apagar. Naquela hora, tu achou outra coisa, hein? Pois é, mas é porque ali era no texto. No texto vai. Aqui é a imagem. Mas tem um contorno da imagem, mano. Contorno da imagem. Ô, Kleber. Ô, Kleber. Oi. Naquele dia que a gente foi contornar aquela imagem lá, como foi que a gente fez? Como foi? Foi o... O contorno, né? É. Como foi que a gente fez? Ali, ó. Pera aí. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Cadê a RRS? Tu viu aí? Opção de mesclagem, não era? Ah, é. Opção de mesclagem. Lá em cima. Já. Aí, ó. Ah, tá aqui. Tá aqui. Textura. Oxi. Engraçado. É. Opção de mesclagem, textura. No caso do cara, nem marcas aqui, não. É aqui, ó. Dá dois cliques aqui, ó. Pronto. Aí você vem aqui. Baixa ele que tu vai ver. Bota aqui, eu acho o branco. É de controle preto? O preto mesmo? É de controle dourado, é. Pera aí. Pera aí. Deixa eu editar hoje. Pera aí. Pera aí. Deixa eu só voltar aqui. E o bicho aqui não tá... Pera aí que tu vê lá. Olha lá, ó. Aqui ficou no preto, ó. Já matou a pau. Aqui, a pessoa tira aqui, ó. Aí faz assim, ó. Melhorou. Melhorou já, pô. Olha lá. Ok. Pera aqui, ó. Aqui vai. Ó. Aí, aí, ó. Deixa eu molhar aqui o branco aqui pra ver como é que fica aqui com o branco. Não, ele ficou muito opaca. Não, é que se for o branco, vai ficar branco em cima do branco, né? Não é? Tem uma outra cor ali pra... 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 Não, tem que ser preto mesmo. Só a frase lá embaixo, lá, que vai ficar meio embaçada, tá vendo, ó? Não, mas ele não tava embaçado. É que o Ricardo mexeu em alguma coisa aqui. Não, mas ficou, ó. Mesma coisa ali, ó. É que a... O tamanho... O tamanho do corpo, daqui a porcentagem aqui, ó. Aqui a porcentagem. Mas naquela hora tava bem, não tava sendo embaçado. Tava bonito. Vou voltar aqui, cancelar. Ó, tá aqui, tá vendo? Ó, tá normal aqui. Merclagem. Aí a gente vem aqui, contorno, traçado. Pode ser contorno, textura, traçado. Poxa! Ó. Aí, ó. Aí não. Mesmo jeito, ó. Ó, mesmo jeito. Só muda coisa, tá? No 100 e no 3, ó. Aí aqui no 3, se você quiser diminuir, você pode pegar a vinha aqui, ó. Colocar um 2. Aí ela fica... Eita, vai. Cadê? Não vem, não. É só vem até o 3. Não, vem no 2. Só vem puxando. É. Cadê? Ok. Isso mesmo, né? É pior. É que a letra é muito pequenininha que tá lá. É? Ó. 1. 2. 3. Tá bom, tá bom. É que eu vou pintar a letra de branco por dentro. Dá pra pintar por branco, de branco por dentro, se quiser. Ela. Deve ser ela. Se ter feito no coradrão, não consegue não. O quê? Tá tudo. Aí daqui, mas você vem aqui, ó. Ó. Interno. Ó lá, ó. Olha como é que ficou agora lá. Ah, você vem aqui, se quiser botar o branco, bota o branco pra ver, ó. Vê o contorno, como é que ficou lá agora. Olha lá, ó. Melhorou, ó. Ficou melhor por dentro mesmo. Estilo que você gosta, né? Tá bom, né? Assim, então. É isso aí. Ou troca. Troca. Bota um verde, porque aí não vai pegar esse branco. Bota um verde. Bota o verde cana ali. O verde cana. Cheguei. Olha ele aí, ó. Pode puxar tudo. É. Aí, ó. Que aí vai aparecer. Um verde limonada. Ui. Ó. É. Isso aí é que no ônibus tu vai enxergar esse micro, né? Ok. É que nós estamos dando um zoom. Eu acho que assim tá bom, tu. Não, não, não. Meto preto, velho. Meto preto tá embaraçado essa festa aí. Isso aqui tu vai ver bem miudinho, né? Quer ver, ó. Ah, não. Tem que selecionar. Meto preto lá. Tá bem melhor. Aí tá parecendo que tá uma jaca. Uma jaca mordorecendo. É só a letra que ia ficar verde, pô. Só a frase lá. Não, é que o pretinho fica. Aí, o pretinho tá bom. Dá ok. Tá bom. Deixa assim mesmo aí. Ju, era. É, não. Aí não tem como fazer. Porque a letra é muito pequenininha. Não tem não. Não tem como fazer, não. Aí vamos lá pros outros agora, né? Mesmo jeito. Aí, a Pires. Aí você vem aqui. Aí eu não sei. Oi, cara. Só que você tá ligado que tem que descer isso aí, né? Mas um pouco, né? Eu deixei ele pra destaque, ó. Aí dentro. Depois a gente tiver tudo aqui no canto, a gente... Vai, gente, Ana. Ah, pá. O bicho aqui é grande, ó. Aí. Aí, tá bexugando a bigóia. Tu quer descer esse bicho aqui pra quê? Porque não tem a foto lá, miserável, do casal lá em cima, lá e o... Tu quer colocar a foto aqui também? Ah, lá em cima, né? Ah, quem diminui, pô. Quem diminui. Ali corta, doido. Ali em cima não tem mais pra não colocar nada, não. Tem que baixar. Ele vai cortar ali. Bota a foto onde diz chama no piseiro. Não é? Vem embaixo do teu nome, então. Não entendi. Bota a foto aqui, debaixo do teu nome. Vem aí o de Itagaita, aí, ó. E o coiso, que isso aqui é o coiso, macho. Isso aqui é o... O fundo do ônibus. Essa parte de cima aí que tá pra cima aí, é o quê ali? É o teto do ônibus. Aqui fica nada. Aqui fica uma parte de pita lá, esquicó, velho. O teto do ônibus. Ah, beleza, beleza. Pronto, esse xalão aí você coloca lá de cá. Tá vendo o final do tom ali, é? O final do tom? Isso. A direita. Isso, agora sobe um pouco aí pra ver se ele... Acho que esse vermelho aí vai pegar em cima, velho. Mas esse aí dá pra tu trocar a mesma coisa. Tu pode botar outra cor nele. Pode fazer o contorno de pretão, azul. Da cor do teu decalque lá, ó. Mete só o contorno preto ali pra ver se ali dá diferença. Contorno? É, só o contorno preto ali. Deixa já o... Olha, vê que fica ali, ó. Embaraçoso. Branco, branco, branco. É, mete o branco pra ver. Ah, por que é que tá ali? Externo. Branco aqui, ok. Aí, ó, branquinho. Interno. Central. E externo. O Ricardo, essa parte que tá sobrando aí é o quê? Ela dobra, né? Que droba? Tá vendo essa parte ali? Não, aqui? Sim, essa parte aí ela dobra, né? Não, aqui é o farol. Não droba nada não. Então joga ele mais pro canto. Porque eu acho que ele vai pegar essa coisa aí. Deixa normal. Deixa normal, logo normal. é só desfazer, cancelar pronto, agora joga ele pro canto sobe aí é, aí só esse vermelho sai daí, daí de dentro aí sai o vermelho aí, pronto, já foi peraí, peraí que a gente tá então, posso dar uma ideia? saca ali um fundo nele aqui mesmo ou de repente botar ele original sem ter removido o fundo deixa ele com o papel dele de fundo mas lá tá branco lá tá branco o dele lá foi tirado como print que eu não achei a foto da loja não sabe como é que tem lá o RS? desse jeito aí do Maritão Variedade ele tá bem assim, 3D sem um fundo vamos lá tentar botar ele no padrão normal aqui pra ver olha como ele tá ali arrasta ele, Ricardo não, mas aqui não tem um porra não só tem ele sem o fundo olha lá ele lá tem ele sem o fundo não olha lá ali é a coisa, mas esse aqui é o normal o coilo Kiko aqui tu uniu eu tirei o fundo e rebolei tudo lá no coisa? tem que baixar de novo e ele mesmo assim, o fundo dele é branco mesmo? não, mas não tem problema não é, se tu botar com esse quadradinho branco ele vai ficar bom ele vai ficar bem destacado um troço que ele ficaria legal o seu nome de xalão aqui é cruel mesmo não vai não, cara só que é de foto, aí é a coisa eu tava dizendo, ó se colocar os que tem branco tudinho aqui assim, ó aí vai sumir isso aqui, mas não tem problema no fundo do ônibus é só pra dizer mesmo só pra dizer mesmo, tipo aqui, ó é a mesma coisa tu botar esse xalão bem aí no meio e tá pra dizer, chama, não quiser assim, ó cadê os outros aqui, cadê? tem que tirar aquele xalão lá no fundo lá, né? tem, tá pra dizer tem carro que a gente tira já central tem que tirar ele aí, tem que tirar? você botar um patrocinhozinho do ladinho do outro desse aí através do ónibus aí pode botar assim mesmo aí não vai ficar bem? aí esse aqui é o que? é o... é o... é isso aí não? eu vou deletar aí, já foi ele saiu não, hein? oi, que? Pronto, aqui Aí vem o outro aqui de lado Agora esse aí já veio todo branco Esse aqui foi pra eu tirei o fundo Se a xalão fosse assim Com coisa forte Ó, vou dar uma ideia Passa esse R9 lá pro lado da xalão E passa a xalão pro meio aí Um lugar desse Aí vai ficar bom A brecada do caminhão Da Sena Serra tá bonita Né, Kleber? Oi? A brecada do caminhão 1620 Descendo a Serra de Batata é bonita O Tom, eu não colocarei Eu não colocarei a foto Colocarei só aqui em cima Do nome piseiro aqui A foto dele da esposa dele aqui Só pegando aqui um contraste Passa o R9 lá pro lado do roxo E aí pelo menos vai ficar branco lá no branco Ô, 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 ô Ricardo A foto, a foto do, 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 do coisa não dá aqui não, ó É, no final desse R aí, ó, no final desse R aí, ó, R, ó, em cima aí Que aí pelo menos está que larga esse branco no meio do branco lá, ó, não vai ficar trampei, né? Ó, show de bola Só aumenta mais a, o, coisa? É, dá pra aumentar o logo, deixar ele mais redondão Maior Aí, ó Puxa ele pra baixo O que é vinho, direitinho Aí deu Olha, nasceu a lua, nasceu a lua Esse aqui bota aqui, né? É, sim Que aí Aí não, não fica feio Minha filha, eu acho que é porque hoje é domingo Aí o pagamento só vai entrar amanhã Agora a gente vacilou, viu? Esse aqui, dá pra gente fazer o recorte nele aqui O qual? Esse aqui, esse bicho aqui É, mas é que a gente vê já botando em cima do vermelho e ficou muito escuro, né? Quer ver, ó? Deixa eu ver o negócio aqui Não Não, peraí, se dá certo Peraí, peraí Calão, control T Esse aqui Já vou preparar até a playlist dele Peraí Pessoal, só um minuto, vai aqui não, peraí Eu vou aqui no banheiro, peraí Aí, ó Aí ficou bom Tá vendo aqui? Tava falando, ó Sim, tenta recortar Não vai não, não vai não por causa da coisa Por causa daquele sistema lá Não, não vai, né? Ei, mas ele vai Ei, quer ver, ó? Se liga aí, ó Ah, mas tem que tirar esse daí Pois é, é esse aqui, né? Não, é esse aqui Ó, você vem aqui, clica aqui, ó Ó Deu Ó Entendeu? Opa Eu vou ter que recortar ela lá dentro Control T Aqui, pronto Agora que eu faço o quê? Vou lá naquele lá Traga esse daqui Ó Calão, né? Quer ver? Pronto Agora eu venho aqui no xalão Cadê o xalão? Aí puxa Aí pega ele aqui E nós vacilando Tu se ligou ali na putaria? Sim Nós sabendo fazer as corres Não Ó Só aumenta ele, né? Não é? Se eu disser pra tu que eu consigo fazer Esse daqui ficar redondo também, é Ré? Sim Eu vou cortar ele quadrado Eu consigo fazer ele ficar redondo também? É só pegar Esse xalão aqui, não tem, né? Do mesmo jeito novo lá Aí você Você clica nele Ele não vai ficar redondo? Aí você vem Aqui nele aqui, ó Que ele vai ficar marcado Aí você Tuca Ele fica redondo Só que tem que fazer aquele Nesse sistema lá Contra o T Eu faço já, já Essa miséria E nós não joga hoje É, eu uso Aí, ó Deixa eu ver Se tá no meio do outro aqui Tá Acho que ele tá, né? Ficou só o filo era aí Vai ficar só as bolas, né? Aí, ó Tá redondo? Aí, Ricardo Oi Oi Vai ficar só as bolas, né? Você é que sabe Você é que sabe E aí, Clé, pode? Aí, ó Cléber, Cléber tá lá mexendo nessa panela lá da mulher lá Reparei, daqui a pouco tomamos Tá pra nós Ô, bom, não foi essa, sim? Mais levantadinha pra cima, tem que ser Esse aqui? É, da xalão Só subir Tem que diminuir, não? Mais, mais, mais Sobe, sobe Vai subindo na boquinha da garrafa Pode subir, pô Mais um pouquinho Mais um pouquinho Deu Tá bom? Tá bom Falta o que agora? Falta o que? Porra, coitado do ônibus Nem vai andar de tão pesado Não é não? Falta o que, então, ainda? Veja lá, eu acho que tem outro patrocínio lá, ué Tem os dois nomes, não tem? Tem o da... Não, não é não foi Ele apagou Ó, já foi esse, esse, esse e esse Falta o da ordinate Quem é o ordinate? Pode olhar lá no... Esse aqui Ah, não Nossa, ele não baixou, não Cadê? Ele não deu pra tirar o fundo, lembra? Seu fundo Cadê? Cadê? Olha o tom ali Eu tô mais na caneca aqui, pô Aqui, né? É esse aqui, né? Porque se tu deixa assim, como tá, quadradinho E cola do lado do outro quadrado, né? Vai ficar legal Fica duas bolas e dois quadrados Fica as bolinhas pro fora, Tom Lá nele Aí o tom diz assim E eu gosto muito O Kleber, o Kleber gosta, né? O Kleber, que sabe o que de mim? Não, não Aí, aí Aí o tom diz assim E gosto muito Fuleira aí, dá Esse aqui é grande Esse aqui dá pra cobrir Esse aqui dá pra cobrir o ônibus todinho O ônibus todinho É, mas vai ficar bom Aí, ó, vai ficar legal Já vai tapar esse branco aí também, Gusto? O chão E já é Aí, ó Gente, tem o bicho lá pra trás do outro Deixa eu diminuir a coisinha aqui, né? E o cara também do outro, né? Tá bom assim, né? Tem que vir mais pra esquerda só Aí Aí tá bom Tá bom aqui? Tá bom aqui Tá bom Acabou com aqui, Tô, Tão? Aí Legalzinho Agora vamos lá pegar o tom, né? Aí pegar a foto lá pra colocar Colocar Eu fui o ônibus com a minha foto mesmo Tu compra uma caixa de caqui Na ceasa Um Dez caqui Aí cada caqui a cinco reais Aí tu vende Tu vende a dez cada Aí acabou com aqui tu ganha a conta O mesmo valor que você recebeu na primeira compra Quanto foi? Acabou com aqui Quanto foi de novo? Então, mas pra acabar o caqui É porque alguém comprou Quanto foi que você comprou? E agora? E agora o RS? Agora que eu... Era aqui, né? Era aqui nesse renovo ali, tá vendo? Mais dá pra colocar Mais dá, é Entende, entende, entende Entende na parada Entende na parada Vou ver aqui pra mim E E E E E E Malzinho Pra dar uma ideia de burro Diga outra Tira os dois Tira os dois Tira os dois do meio Larga ele no meio das bolinhas E bota os quadradinhos pra baixo Das fotos dele Peraí Deixa eu botar aqui Porque aqui tem a mão ali que Que não sai na Na foto Aí o cabra vem aqui nesse aqui No Blumenau aqui Peraí Corro de Central Cadê a Central? É aqui Eu sei que vem aqui Contrô T E lá Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Ricardo Ô Ricardo Faz assim, ó Joga a foto pro meio ali Tira esses dois ali E assim Nós estamos fazendo isso, cara Não, vai ser É isso Estamos fazendo isso, cara A gente vai fazer isso aqui, ó Aqui Ele vai cobrir o seu Coisa Aí vem aqui Cadê? O Ode Ele vai ficar bem no meio da sua fona Quer falar? Tá musqueteiro? Peraí, galera Vou botar a musqueteira aqui da mulher Volto já Cristal aqui já tá já Querendo dormir Aí vem no João do Tom Ô, bô Tô mexendo alguma coisa de folha De chá Peço agora aqui na frente Fechar a barraca Que eu já vejo Vai Assim, Elias Mais um pouquinho pra esquerda Eu não, hein Tem que ter junto Mais um pouquinho só Aí Eu acho que teria que ser isso Não tem uma pra sair Não, é que a gente vai falar Que negócio aqui Outro pega esse coisadinho Larga bem aqui Embaixo do R9 E o outro coisadinho Bem embaixo da bolinha Cuidado de coisa Cuidado de... É que é muito Patrocina pra uma traseira só Não é, não Cadê o R9? R9, R9 Eu quero mudar a mulher A mãe tem vazia pra mudar Eu tenho um cuidado com ele R9 É que o R9 tá aqui Cadê? É movimento aqui, é? Tá aviando aí? Mais um pouquinho Mais 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 Aí Agora cadê o Tom Provocante Aqui Vem aqui No Tom Contra o T Aqui Aqui Esse aqui Ó E aqui Tá quase toda embaçada Aqui Tá aviando Aqui Fica muito paia, né? Tá aviando aqui de trás Bom aí mesmo É, mas é isso aí, cara Não tem outra coisa Não, é só ajeitar Aquele Onde aqui Onde 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 Mas é isso aí, cara É Onde Esse aqui Onde 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 A gente tá nos malhando lá O que é? Alguém vai botar o telefone pra você, daí deixou Agora aqui é o... O outro lá É... Correia, bora, bora Só em um caminho, bora fazer o telefone Cá... Arrm Os tomandetes ficaria legal, bem embaixo do piseio Estou vendo que ficaria legal bem embaixo do piseio aí ó pode pegar até em cima né ela pode baixar ele se quiser que eu tenho outro tem um outro aqui eu tenho que botar os dois nomes juntos é é porque não não cobre o piseiro nem a pauta não não é e aí e aí e aí e aí e aí Agora vamos lá Você tá bravo que tem que trabalhar amanhã no feriado Pra eu dar o alô Trabalhar, tá rolando dinheiro Alô, alô, alô Ô Tom, olha aí Tom Assim? Aí mesmo Desse jeito mesmo? Pera aí Eu tive até ideia, né? Ah, o nome do coisa aí, aí tá bom Aí o Tom aí, o gordinho, tá bom É calmente mais, não? Não, 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 tá de boa Só abaixa ele mais um pouco ali, que ele tá em cima do S e já foi Mas aí não corra não, não tem nada a ver não, pô Tem nada a ver não, né? Tem nada Não dá pra baixar Não dá pra baixar, mas tem nada a ver não, não fica corra não Deixa eu só mesclar aqui, pera aí Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Caraca, não tem hora que o cara procura aqui converter, de inteligente, de aplicar a camada Mesclar a camada Ainda tá vendo aqui, mesclar a camada, tu? É quente esse louco aí Mesclar a camada ali, visível aí, embaixo aí Mesclar a camada Embaixo, vai descendo Vai descendo na boquinha da garrafa Tem algo que tu quer que faça o quê? Quer que baixe o mar, quer que aumente mais? Não, não é essa aí não, é de cá, dá foto aqui Era pra deixar do mesmo jeito que o outro Não, dá foto, miséria Aqui, ó Não, eu tava falando aqui com o RS Aí tá bom, aí tá bom Aí já tá bom Contra o J, contra o T Precisa só copiar ele e colar lá em cima Colar lá em cima É uma lente, não Bora jogar, Braga, Braga Tá assistindo a live do Duel, é? Tô É, ouvi a voz dele, bora jogar, é Braga, é? É É aqui, mais ou menos, né? Aí Aí mesmo Não Aí mesmo, né? É Tô só na laje Braga não quer jogar Aí, aí pra perturbar eu vou lá também, quer ver? Fala aí, bora de rega Vai lá, vai, vai, vai Quer saber quem é esse cara que manda tanta mensagem aqui, né? Num grupo aí Valeu, Joga, o Joga tá jogando? Cê porra nenhuma Joga não, mano Não pode correr não Nem joga nem fica na live Ei Que nome é que tu quer baixar aqui? Que nome é, Elton? Peraí, tô indo pra aí agora Aí, ó Olha assim, que nem tu raivei lá, né? No, 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 no caminhão Tá aí, ó Ó, tem, pessoal Ó, o fundo, ó Esse, o nome, o nome aí tá bom Tá bom, tá tudo bom Tá tudo bom aqui Tá bom, tá tudo bom aqui Ó, o Ricardo Tira o quê? É, cê tirou o nome lá Aí Tom Andreudo O gordinho É, o cordinho Cordinho O G ficou mó mentira Passa um G Não sei Nossa, passa um C Não é? Um cordinho Sim, vamos lá Deixa eu mudar aqui O seu fundo aí, seu fundo Deixa eu mudar aqui Cadê? Tom Andreudo Cadê o Tom Andreudo? Tu quer mudar o quê daí? Diga aí, diga aí Peraí, deixa eu aumentar a tela aqui Que tá bravo Ó, aí, cê vai voltar Aquela mesma posição Dos patrocínios ali Que tá de bola Essa foto Você só vai diminuir um pouco E esses patrocínios aqui Que tá embaixo O ordinário central Você só vai diminuir Deixar ele É como chama Como se fosse uma Aqui, tá vendo em cima aqui? Ele vai Você vai deixar um abaixo do Tá vendo o xalão? Tá Se vai subir o xalão Ele vai botar ali embaixo É que eu vou dizer uma coisa Ó A tua foto É, tu vai Esse aqui tá aqui assim Por causa da tua foto Que é quadrada Tá, eu entendi, Tom Sobe as duas bolinhas pra cima E bota um quadrado Em cada Embaixo de cada bola Mas aí a foto dele Raificada Daquele jeito Quadradona aqui Você tá entendendo? Pode botar assim Nós botemos assim Só pra cobrir aqui A tua foto, tá ligado? Tá entendendo A não ser que nós fizermos Que nem eu fiz no caminhão Daquela vez A gente puxar tua foto Encostando aqui Na lateral Rapaz, esse mapa É meio doideira Tá entendendo? Tem uma tal de Iboa Em Pernambuco Que eu nunca ouvi falar Mas não tem Holanda Deixa a gente botar aqui Então Pior é Pior é São Paulo Pior é São Paulo Que não tem Como é que se diz A cidade do caralho Que tava patrocinando É porque tipo assim Se a gente colocar tua foto ali Fica assim Tá vendo? Quadrado Entendeu? Ainda eu coloquei Aqui embaixo Pra poder dar o contraste Na coisa aqui E se quiser pegar E se quiser pegar Os redondos E colocar ruim Com ele Ainda fica mais legal Não é não? Faça aqui Eu vou fazer Vocês estão assistindo A live de ela? Eu tô olhando aqui No meu monitor No segundo monitor E aí Ele falou da gente não? Porque a gente não chegou lá? Não E agora aqui É porque O foda é esse aqui Que fica piseira Aí fica em cima do ó Porque senão Ficaria legal Assim Granando assim Pode puxar em cima Então pô Pode deixar ali em cima do ó Não, mas aqui assim Dá certo Esse meio do ó Fica mais bonito Sim Pode Pode jogar o Ricardo Em cima do ó E assim né Mais ou menos aqui Pronto aqui O alcanhar O cotovelo da mulher Tá bom assim Quem é essa? Joga em cima do ó Não Ele encurta Encurta aí Pra deixar o ó Aparecendo É esse né Tom Esse Mas aqui Olha aí 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 Vou puxar até mais pra cima A fotinho dele Até né Aí ó Fica esse contraste aqui Tá vendo Não Mas é só tu puxar mais um pouquinho pra cima Diminuir embaixo Mas assim fica legal Mas assim fica legal já Estou dizendo assim É por causa do quebra do quadrado aqui Deixa eu ver o negócio aqui Pra ver Esse livro fica melhor É dá pra fazer Aí ó Aí ó Fica legal já Contorninho E vai Mais ou menos É assim né É tipo um contraste Aí o mesmo jeito Você faz embaixo Olha lá Ficou da hora aí Ficou bom assim Cara O cara tá pra fica Cadê Vamos ver aqui Nesse aquele barco Não Ajeitar aqui A traseira dele Aqui logo Vai aí Tom Oi R.S Tá vendo meu ônibus aí Não é do lado Não Eu tô vendo O Ricardo Aqui Aqui é o maritão Dá um olhar ali Esse aqui Esse aqui Esse aqui é que tu quer Voltar pra cima né É Joga ele pra cima Joga ele pra cima Não batendo na ponta É nove Bota ali no dez ali Tá vendo D.S Vai jogando Vai jogando Vai jogando Vai jogando Passou da letra ali Pode descer Vai desça mais Aí Aí o central Você joga ali embaixo Pode baixar Pode Coz Aí Pode Passar Passar aqui Ele tá Tô vendo Ah ali Central É ali embaixo Ali Aí Esse é o Renove Aqui é o que? Mais embaixo Em cima Aqui lá Renove Aqui é tua foto Tá lá pra cima Lá ele Maritão Tá lá pra cima Tá lá pra cima É mais em cima Ele é em cima Aqui o old net Aqui né Não O outro Central Central Primeiro é a corna Primeiro é a calona Não Você vai resolver O de cá já Da Renove Já faz um lado só Já resolve um lado só E aqui tu quer levar pra onde? Pra baixo da bolinha Debaixo da Renove? É Pode até diminuir Mais um pouco ali Aí tu deixa o piseiro aparecendo Entendi O que ele quer É que tá É melhor levantar mais o R Pode não Só diminuir Só diminuir Aí 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 Isso fica legado De volta Agora tem de volta É um balão É Só vai Deixa eu ver Deixa eu ver De volta aqui Pera Aí É imagem É imagem É não É É que tu tá com coisa Ativada lá em cima Cadê Cadê É Não é Retrofede não Não É Isso faz aí É só tu diminuir o quadradinho e bota ali embaixo É Olha Ali é mais Toda a vida Essa miséria Tem que ir no meio Cadê Aqui é o Central né Central Vamos lá Só diminuir né Só diminui aí Diminui ele E aí Fechou na boca Aqui já aparece Aparece o piseiro já É Bom Desse mesmo jeito Você faz o outro Do outro lado É isso que eu tava querendo Levantar o outro Não deixou Digo logo Digo logo Cadê o Agora você vai ver Xalão Xalão é mais embaixo Aí Não em cima Tá voltando Renove É Aqui já Renove Mais em cima Aquele ali né Aí Esse daqui É Esse aí não Esse aí É o tom Ele tá com o nome Ele aí Ele aí Chamada 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 É Tem uns que vem com o nome Aqui Olha É aqui mesmo É aqui mesmo É É Aí Agora Renove É É o Kleber Mano Kleber Vou bater foto Paparazzi Paparazzi Eita viado mexeu na água troca lá em cima não ai o chip ai pode chamar ai mesmo da pra comer um pouco do i ali mas ta bom ai ele ta na mesma reta tá ai ta boa ah melhor agora bota o nome lá essa que uma coisa agora é o tu aqui é ver se a gente amar um pouco ai aquele negócio que você fez lá da curva lá do contorno lá do próximo é fazer uma barriguinha ai é a barriga ai pra cima diminui 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 eita filho da pé fotógrafo para ai macho não fiz nem o primeiro show e já ta tirando foto para ai a sessão de foto é daqui a pouco ó é que ta bom também você puxou a a camisa ai ai baixa não tá assim quer descalambar né viado pronto acabou a sessão de foto rs 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 Ele diminui, ó, né? Eita, precaria, caramba. O contato só era show. Era pra ser aqui mesmo. Você vai nele, Skype. Vai entrar, vai. Vai entrar, vai. Eita. Eita, não é aqui não. Aqui, Tom. Peraí, deixa eu olhar pra tu. Mais. Desce mais, vai descendo um pouquinho na garrafa. Tá os dois grudados aí, é? Tá. Vai, mas pode descer mais um pouco aí. Pode descer mais um pouco, vai entrar o contato aí, em cima. Oi? É, em cima ou embaixo, RS? Em cima? Bota o contato aqui no ônibus aqui, mas... Um para-choque? Não, pode ser, então. Ganhe dinheiro pra sua empresa usando seu próprio caminho. Caso não é caminho, né? Vem, cadê o número, cadê o número? Cadê o número? Vamos fazer agora. Fazer agora, peraí. Rapaz, tem mais, tá com guarda. Aquelas camisas de futebol daquele time que só tem patrocínio. Não tem nem jogador. Vem, cadê o vidro do ônibus lá em cima, lá, ó. É. Na frente, ó. Rapaz, vai ser o... Vai ser igual o nome desse ônibus aqui. Vai ser o... Como é o... Aquele cara lá que é... Que é todo vermelho. Como é o nome dele? É o... Aquele, o demônio que fala. O demônio. Que é o boy? É aquele outro, aquele outro que é... Que é cego, mano. É o... É o demônio, né, o nome? Demolidor, né? Demolidor. Demolidor. Que é até o... Ele é cego? Que ele ficou cego? Hum. Ele bota até a capa toda... Ele bota a roupa toda vermelha. É. Demolidor, né, o nome? Acho que é Demolidor, o nome. Todo vermelho. Sim, agora arruma aqui. Vou ver aqui. Tom de entrar. Cadê, cadê? Cadê o tom? Cadê o tom? Tem que ter um teto, né, o cor de... Tá, a cor do ônibus. Cadê? Cadê? Cadê o... Cadê o aviador, tá, o ônibus? Tem que ter um... E botar aquela foto lá, do outro lado, lá, do ônibus. Tem que baixar a cabeça da mulher, ah não, porque tava puxando, eu pensei que tinha que baixar a cabeça da mulher ali, ó. Aí aqui vira, né, só virar e tchau. Beleza. E aí, mamãe, já é segunda, vim. Diga aí, véi. Depois da manhã tem que trabalhar, véi. Sim, macho, tem que, tu vai fazer os para-choques e comer, é tudo vermelho, é? Joga no vermelho mesmo. Papoca o vermelho dele aí. Ô, mete o preto aí. Ô, mete o preto. Sei não. O que tu acha? O ônibus tá todo vermelho, então mete o vermelho mesmo. E em cima do teto mete o espizeiro aí, ó. Pronto. O mesmo jeito que você fez aí, ó. Na lateral, você joga em cima. Duas empresas já, nenhuma tem passageiros, só carga. Não, mas engraçado que quando eu tava com o caminhão, só aparecia passageiros. No qual mapa? Por quê? Mas aí tu tava com mod de passageiros dentro do mapa, né? Ah, tá. Tá sem o fundo, Tom, já aqui? Eu acho que tá. Comprado de renda, é bom. Ele é feito lá pelo site lá, eu não sei como ele vem. Eu vou testar, vai vir logo. Vou mandar esse link do site pra você, caso você queira fazer letreira. Vou testar até aqui. Tem uma cara que eu... Tá, tá sem fundo, tá sem fundo. Tá sem fundo? É. Esse site aqui foi um dos melhores que eu achei, velho. Não perdi ele mais nunca. Gerador de logo gráfico. E aí. Boa. 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 Vai em parte. 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 E aí. É um outdoor. É um outdoor. É, cara? Pura. Carga-viva, pintura Contatos para shows Como? Carga-viva Vai botar em mais algum canto Esse contato ou só na parte de trás e na parte da frente? Na parte da frente Aqui, aqui, agora Cara, tu tem que entrar em reboque e comprar modos de passageiros Tu vai ter que estar com o teu ônibus lá na tua garagem Porque senão ele não vai engatar no ônibus E aí, eu tenho que voltar para a garagem? Tem E aqui não tem a placa não, aqui Tem Mas eu posso comprar e voltar para a garagem Ou eu tenho que voltar primeiro para a garagem? Não, pode comprar e voltar para a garagem E agora você mete lá em cima, lá em cima do piseiro lá Chama piseiro aí Eu acho que bota lá em cima do piseiro que é melhor Melhor, né? Melhor, né? Assim, Tom? Aí Qualquer que aumente O vidro todo Não, não, tá bom sim Tá bom sim mesmo Tá bom sim? Tá Falta mais o que aqui? Não, mais nada aí Eu ia botar logo do YouTube ali Mas não Deixa quieto Até correto demais Esse mod aqui é requeza É O que? É O que? Você tá pintando, né? Aí vai ficar bom Aí vai ficar bom Agora sim E aí? É esse mariton É esse mariton Ah, aqui Nessa parte do vidro aqui, ó Você tem como jogar ele lá em cima? Ó Jogando na lateral Acho que fica muito embaçado Tá ruim, né? Fica muito coisado Fica muito cheio de informação, né? Ah, tem mariton aqui E esse cara aí? Eles iam colocar aqui Debaixo que não me piseira Aí Aí é na frente, né? É Ou então aqui, ó Se quiser também Dá pra colocar aqui Nesse ponto aqui, ó Joga aí Vamos procurar, né? Vamos procurar aqui, ó Onde é que tá o mariton aqui? Vai sim Tá batendo o som, tio Primeiro Olha aí, olha aí Rapaz O chute tá craque lá Contra o J Contra o T Ó Ah, o cara diz Ó, eu vou fazer uma skin Tá bom Quero ver na hora Que ele foi entrar no jogo Não é agora, não Não é, não é essa? É Ah, carrozinho não Aí tem que fazer Sua garagem lá Ô, Ricardo Como se fosse a oficina, né? O ônibus sai branco Entra branco E sai com a logo Já sai tudo já Plotado Eu queria aprender a fazer aquilo ali Aquele modo da garagem Não é difícil Eu tava olhando o cara fazer, cara Porque aí botava a placa, entendeu? Da loja Tipo o nome oficial A garagem com o teu logo Com tudo Aí o cara vai saindo com o vídeo ali Aí tem um rei que fica aí, ó Da hora Assim mesmo? É assim mesmo Só copia Lá pra cima e deu Ah, carnista Peraí Ó Vê se eu acho a minha garagem Tu abriu lá alguma coisa Lá Foi o Deleteu Olha pra direita lá Tu abriu umas cores lá em cima Qual coisa ali A foto Aí o senhor vai ficar tri Contra o J Contra o T E não era nem essa foto que eu ia colocar Eu só peguei ela de cor Porque era piseiro Ela falou aí piseiro Em 2013 O nome do coisa Eu tenho uma foto Que eu fiz um ano Só que agora eu vou fazer todo o olho Com a foto colada E recortar Pronto, pronto Mais alguma coisa? Não, não, não Só isso mesmo Mais alguma Olha agora O cálice para sempre Que agora a gente vai ver Se dá certo Aí era pra colocar agora Sua logo aí Olha só Olha só O Tony Quer que apareça A janela ou quer? A janela? Não, eu acho que precisa não Não, mas se Se a gente Se a gente recortar O alfa Tu vai recortar As janelas Por isso que eu te disse Olha o vídeo Do Dele agora Como é que é o final Das janelas lá Agora lá É só vir fazer o alfa Com a janela Não Olha como é que ele faz lá É diferente do nosso Por isso que eu disse Não deleta o vídeo Não, eu vi tal aí É que tu deixou É que tu deixou Maravilha o dia O dia Maravilha o dia Tá aberto Saiu segundo plano Aqui no meu Só que eu mutei o áudio É isso aí Ele tá tirando As pinturas Do Do Ele não fez alfa Vê se Mas aqui como ele tá com o aviãozinho Arriscado ele fazer o alfa lá Não, não Ele não fez Voltei pra garagem E a RS Tá aqui, tá vendo Ó O alfa feito Aí ele fez Então faz o alfa Aqui, ó Ó Tem que entrar dentro da garagem Tem, né, cara Como é que tu vem Catar o remoto Então faz, Ricardo Vou fazer É porque ele só faz o alfa no final lá Sem recortar o vidro Sabe por quê? Ah, ele faz que nem eu fazia Porque se a gente recortar o vidro Aí não fica na hora Ah, ele faz que nem eu fizer Ó Pra ver aqui Quero ver como é que fica Lá pra ver Vai salvar Ó Tá vendo? Mas o dele aqui, ó Os cantos que ele não tirou Foram os cantos que ele não ia coisar A gente vai fazer do dois jeitos Você tem que usar, Ricardo O comandante dele, Cleber Tem que botar Aperta lá no reboque Gerenciador de reboque Procura o reboque E bota pra usar Agora lembrando Você tem que remover ele Antes de botar pra usar Pra sua cidade Na onde você tá Salvar assim pra ver, né Não, ele já tá na minha cidade Salvar assim E depois salvar o alfa, né Bota o usar Salvar assim E depois faço Deletar o alfa, né Tem que deletar o alfa Deixa eu tentar É, mas ele não vai Aqui, não vai aparecer O recorte, né Eu venho Deixa eu salvar aqui Só pra ir no negócio Salvar como? Olha onde tu tá salvando Na área de trabalho Eu vou ajeitar Eu quero só botar aqui É o que? O cinco, né O quatro, né O dele? Quatro O quatro O quatro A área de trabalho Pronto Salvar DDS3 Pronto Agora Você quer andar Sem o reboque, miséria? Oi? Você quer andar Com o negócio Sem o reboque? Por que que aparece Viagem desse jeito? Demora, mas eu posso falar Olha Eu tô achando Que desse jeito Ele vai cortar, tá ligado? Só que o bicho aqui É feito camadas Por cima de camadas, né Vamos ver Ele não salvou? Não, salvou agora Deixa eu olhar agora Ó Ó Caralho Ó Cortou, tá vendo a janela? Ah Cortou? Cortou Só tem que ser do portão mesmo Tem que vir aqui Tira o alfa Tem que tirar o alfa Tem que cortar a janela Tem que cortar a janela Quer dizer Eu vou salvar de dois jeitos Sem cortar a janela Corta a minha janela Aí eu venho aqui no alfa Sim, corta a janela Por causa que ele vai Ficar o desenho Aí sem o alfa, né? Sem o alfa Pra vir aqui Aí eu vou aqui Arquivo Salvar Volta Volta a 06 Não perder O outro Lá da frente 06 06 06 ou 05? Trabalho Não, porque já tem uma 05 lá na frente Lá 04 ali lá 04 é do Kleber Tu fez a 05? A 0, 0 A 0, 1 é a tua 0, 2 é a minha 0, 3 é do Kleber 0, 4 é o menino O Tom Mas aí como a gente vai fazer aqui, né? É Arrer o teste aqui Aí depois é só renomear Pronto, vamos ver aqui Cadê? Aqui, ó Apareceu muito certinho, tá vendo? Ficou certo, né? Normal, normal Ficou normal Sem o coisa Ele criou o coisa Aí agora eu vou fazer o quê? Vou lá Criou um alfa Agora Pois é Aí eu vou fazer o quê? Vou transformar aqui, né? Cadê? Aí eu vou lá na primeira Clica aqui Marca tudo de novo? Aí tem que fechar tudo Mas como é que eu vou ver? Por que tu vai fechar? Porque eu tenho que Eu tenho que apagar a janela É E vai descendo na boquinha da garrafa Caraca, é muita coisa E tem patrocínio Ainda faltou botar o piseiro lá em cima Tá tudo vermelho, tá vendo? Olha, tava bem aqui assim Marca Olha aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Só isso, né? Pronto Agora vem aqui Vara mágica E aí Ela é útil Aí é como se fosse um gabarito O RS Isso aí é pra aparecer em cima Se tu quiser ficar com o zido preto E aparecer a imagem Aí ele aparece também Tá entendendo Agora vamos gravar de novo E E E E aparecendo coisas Falta mais Não, né? É, Tô Eu passei uma tarde Numa tarde eu aprendi Um sábado eu fiquei Olha, cara Eu vi 300 vídeos Fiz a primeira mais ou menos Aí o Ricardo Bah, eu queria aprender de lá Vamos fazer Vamos fazer junto Aí o Ricardo Entrou aí O Ricardo Ah, eu peguei um esquema diferente Vamos ver É, irmão Mas é acreditado De lá pra cá Nós queremos uma cabeça Agora sim Ele tem um trabalho inteligente, né? É É Um objeto Um objeto inteligente Vai lá e deleta E cria de novo É só criar agora É só criar O Alpha Tu já tinha deletado Entendeu? Agora a gente vai fazer Do jeito correto, né? Lá, lá Marca lá Marca lá Aí Marca aí Aí um totózinho dentro Cadê? Até que o ônibus Tá todo tapado, né? Dá-lhe a latinha lá Caraca, ele não apareceu nada Tá aqui, ó Tá aqui, ó Vai ficar alguma curra branca Vai Não, vai ficar vermelha, né? Aquela partezinha do coisa Do farol Que ninguém Fica só isso mesmo, né? É Ctrl D E salva como zero Alguma coisa lá E tu vai ver Vamos lá Vivo Ah, beleza Qual é essa? Na área de trabalho Só clica na área de trabalho ali Ele tá te mandando do outro lado Clica na área de trabalho Não, clica na área de trabalho E depois tu troca aí Agora troca aí Tá saindo Formato aí, ó Esse formato aí, ó E o formato? Por que que não apareceu o DDS logo? Dois pra cima Dois pra cima Aí, passou 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 Um pra baixo Dois pra cima Dois pra cima Por que que não apareceu o DDS? Doido, é Olha aí, ó Tá É que aí tu tem dois aí Tu vai ter que botar o 05 Então Apaga isso aí E bota 05 Ó, tem 0202 Apaga tudo isso aí Só bota 05 Ah, mas é porque o cara Fiz que 05 Ah, mas é porque o cara Fiz que 05 Ah, mas é porque o cara Fiz que 05 É assim, né? É Textura e salto É, bastante coisinha Viu, Tom Rapaz, é coisa que só perde Mas vai, mas vai É barbada Ah, mas é porque nós fizemos Uma coisa errada Uma coisinha errada É que tu não precisa criar alfa, né? Não precisa Só que é tipo assim A gente não precisa Arra vir aqui Ah, não Mas tá aqui, né? Foi criado aqui Aí, tá aí Tá pintado Ninguém clicou aqui depois, não É porque aqui era pra estar preta É, mas não vai aparecer preta Espera salvar e vamos ver Vamos lá Agora vamos fazer os testes O DS5 Ficou Mesmo jeito que tá aqui Então é isso aí O DS6 Maús A6 Que A6 ficou mais certa Bota lá dentro Lá do jogo Agora a gente vai fazer o que? Vamos entrar aqui nos docks Eurotruck Mod Aí vem aqui Modshop Esse aqui Não, G8 Cadê G8? DT E E Caralho O meu mouse tava assim O meu também tava assim O PS4 Ou o PS5 Ou o PS6 Quer dizer? O PS6 O PS6 O PS6 Que tá mais inteiro Ok Só que eu não sei se eu vou colocar logo na porta Bota Caralho Porque senão lá pra ti vai aparecer errado o ônibus no jogo Você já sabe que é o PS6 Depois tu vai no turno e vai ter que nos mandar esse coisa aí Você já sabe que é o PS6, né? Porque se tu mandar isso aí pra Nosso treino nós não precisamos Eu não preciso pegar o do Tom É só trocar lá Já tá Meu ônibus já tá aí dentro O do Kleber já tá aí dentro O teu já tá E o do Tom já tá Eu tenho que upar pro Tom Aí eu upo Coloco lá no Sim, aí todo mundo baixa ali Não mando no privado não Eu mando lá em cima É? Isso aí Ai Aí o menino já mandou O Kleber mandou O dele eu já coloco o dele aqui também É Só testar aqui Quem vai pegar a A é o El No dia que a gente for fazer a live Que ele não tiver com a skin lá Porque a gente já passou Vocês já passaram as skins lá Ele não usou Aí não adianta, né, velho? O cara convidar, né? Não, e outra coisa é assim, cara A gente falou Ele como ele queria um dele Ele tinha que procurar o... As porra dele Ele disse que nem tu tá mandando pra mim Ele não tá mandando pra mim Aham, do jeito que eu quero, Alis Olha, o cara Desse jeito aqui Pois é É, mas nem é o problema do que era fazer, né? O problema do que era fazer Eu fiz dois, três pra ele Ele usou um e eu E não deu bola Eu fui lá e deletei tudo, sabia? O Ricardo fez o caminhão Oxe, na mesma hora já tava... Aí, Ricardo, já tá prestando já o bicho E saiu usando já o bichão lá Quer ver coisa, Ricardo? É o motor que eu comprei, velho O bicho tá bonito da pele Não tem que desatizar o que tu fez de uma vez Sem o chip, hein? Ué Oxe Rafael, eu nem sei se tá mais funcionando, hein? Porque era lá do Canadá Aí tem que procurar pra saber se funciona ainda Mas não demora muito tempo, não Aí passa um certo tempo ele... Desativa Desassocia, desativa, hein? Eu tinha um desses também Eu tinha o meu era americano lá do Canadá Faz, eu frescava, dele Eu pegava aqui, corra no Google Mandava pros caras, ó Os caras ali machucaram Ele quer me contratar É uma empresa lá de free-fire Lá dos Estados Unidos Aí o que te deu pago, ó Só entrar, né? Aqui, velho Ó, então, ônibus que eu... Eu mudei a... O letreiro Esse letreiro... O que é isso aqui? Carregado, carregado É um Caio Vitória Da empresa São Paulo Linha 721 Água Fria Corre do São Sebastião Tá bom Daqui a pouco nós tiremos as rodas Pra dar tudo certo Ô... Pô, Ricardo Porque eu vejo um choque O ônibus E o mapa Aham... Aí roda o Rindy Tem que botar lá no... O Cleber, se botar as rodas Vai bugar É... Tem que tirar, Tuninho Eu tô dizendo assim, ó A gente tem que fazer um perfil Pra jogar com... Com o Cleber Né? Com cessas Mods Mods Poxa... Aqui nos dias a gente vai tá fazendo É mapa Quiris Porra, mapa eu não quero fazer Mapa é meio complicado, tá? Ó, fora Como diz o outro Aqui, RS, galera Aí o Asa Branca é Papai aqui, né? Aí o 3, a Andorinha É a Andorinha mesmo É o... Ele vai tá o... Ele vai tá lá embaixo, Tun Aí aqui, ó Lá no 6 Ninguém sabe quem é Aí aqui vem Não é O do Tun é um desses dois agora aí, ó Aí aqui vem quem? Com a esperança, pronto Ficou bala A porta, mas ficou preto, ó Faz mal? Ah, não tem problema ali É isso aí É de menos Aí Aí, ó O cordinho Pô, ficou legal E botar... Ei Se mudasse essa letra aqui Tava fudido, viu, Tom? Por uma letra É, mas ficou legal Ó o fundo aí Veja o seu fundo aí Aí sim Ali, cara Eita, bigóia Pegou o Marco Polo ali, ó Tá bom, tá bom Tá bom, sim Tomou um tiro no meio Ali, tá pôs Dando maluco Ah, ficou legal Não ficou feio não, ó Não, ficou legal Cara, a gente tá ouvindo ele opaco Mas ele mesmo Que a gente tá olhando pelo Discord Depois ele vai ficar bem coloridão, cara Aqui ficou bem direitinho Aí, ó Não, tá bom aí mesmo Não, ficou legal Ah, doido cachoeira Nem precisa botar logo em cima Aqui, ó Essa parte aqui Desse nome aqui Que ficou muito grande É porque a foto Era miudinha Se essa foto aqui Tivesse essa qualidade aqui Do Mariton aqui, ó Essa 3D aí Aí fica É que nós estamos vendo pelo Discord Mas vai ficar mais brilhoso no jogo Ó, Ricardo Bota ela na porta ali Embaixo ali Onde ficou o Mariton Lembra onde a gente botou a logo? Aí, ó Só que cortou Não, mas veja o outro lado Mas eu já vi uns olhos desses Na vida real Que a porta era Deu estar cortando Eu já vi já Aham Veja no outro lado aí Aí Era isso aí Que eu queria ver Aí, ó O vidro É de vidro, porra A porta Coitou não Mas tá bom Dá pra entender Que ela é Mariton Dá pra entender É, gente Tá começando, né? É E outra coisa A qualidade aqui Vai depender de cada imagem Você vê aqui, ó Pelo menos já saiu Uma foto É, mas tá trica Parece no adesivão mesmo, é Já deixa bem detalhado O bagulho Fumei nem mega, nem moga Nem mexe, meu fofo Nem moga Olha aí, ó Poxa, poxa Você tá bom, né? Parabéns aí, velho Agora achei invocado A porta dele A porta aqui Não ficava E você ainda falou Da porta ali, não foi? Não foi Nós colocamos ali na porta Mas sai de boca Nós colocamos na porta Por que que não ficou? Já não? Olha, ó Cadê? Deixa eu ver aqui Do RS aqui Essa lá em cima, lá É, aí Ó, tá aqui também Tá vendo? É, fica Ele fica cinza A minha A minha porque é preta Tá vendo? É de outra cor Olha O único que não aparece Na porta é o branco Você tá prestando atenção Que eles não cobram É todos, olha aqui Olha isso Então o original é Ele não cobre a porta Aí, ó O preto aqui, ó Deve ser algum erro dele mesmo Do G8 mesmo Não tem nada a ver Não, não É da esquerda É, no caso Não tem como fazer A gente falou Aqui, ó Tá vendo? Ó, sobre a cor Não ficar igual Tá vendo? Ó, a porta Não quer mais, né? Não quer mais, né? Beleza Obrigado Tá vendo? Tá vendo? Ó, ó Se você olhar Toda a cor, ó No G8 em si Eles botaram a cor do G8 De que É metálico, ó Ó, o branquinho Você não vê mal Aí, ó Ó E a gente se matando E a gente se matando Depois que a gente For olhar o original, ó Ó Não, que fulano Faz É, bem pretinho Ó, não Ó, viu, ó As esquina original Já vem Não vem Ó, eu coloquei aqui, ó Aí ela descobre Tá vendo? Amarra o preto, ó Só que ela foi destacar o macho Tá vendo ali a porta? Tá vendo, ó O preto aqui, ó Ó, aqui, ó Ó, mesma coisa Tem que correr, não Tem que cobrir, ó É, não tem condição, não É É dele mesmo É, vamos Vamos pra nós Pelo menos Fazer uns 20 minutos Senão eles vão rir O Fabio deve ter dito Pelo menos Eles vão fazer live Até agora não fizeram É, ó Abra uma live Nós vamos rodar Nem que seja Um pouquinho, né Todo mundo igual De ônibus Já upa aí Manda pra nós Sai aqui Que eu tenho que Agora vocês vão jogar No qual mapa? Tá com E.A Ou não? Eu não sei se O mapa é A Ah, não O mapa é A Tá com aquele Probleminha lá Meu, velho Vamos no original Botemos o mod Passageiro no original Pode ser? Pode ser Deixa eu só Abri ele aqui Então bota o mod Passageiro no original Até pro Kleber É melhor também Fica mais leve Deixa eu abrir A do live aqui Ou você vai me ensinar Tá ouvindo, Kleber? Tá lá Tá cagando lá O miserável Eu vou esperar Vou fazer Vou fazer aqui Vamos lá Vou fazer uma capinha Pro mapa original Aqui Ó Essa aí É É Marquimbeira No instante Já avisa lá O povo lá Que eu tô Conectando Pronto Aqui eu vou Não salvar Já foi feito Tudo No caso Foi a skin Número 6 Não foi Do Tom É Então eu vou Deletar essa 5 Aqui Excluir E excluir Essa outra Aqui Deixa eu entrar Aqui Eu vou fazer Uma capinha Pro mapa Original Vamos lá Aqui Vou baixar Uma capa Do mapa Original Vou dizer Que a gente vai Jogar de Bus Eu vou esquentar Aqui Remover Ah Cadê a do Kleber Agora eu vou Baixar logo a do Kleber Aqui Kleber Sacana Geral Aí O Tom Aí Tom Bichão Ficou só Aqui Só Eu tenho Que Porra Essa Pera 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 Eles podem te abrir Não Ó Bota Aqui É Qual é O G8 Paradiso 1800 DD É É Ah Eu só vou mudar Só a skin Aqui Ó Espera aí que eu vou reiniciar aqui, o Discord tá bugado. Deixei só... Ô, 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 RS, o meu tá assim, ó, tá o ônibus primeiro, aí vem a skin e depois o ativador, o ativador lá em cima. Não, ao contrário, o ativador lá embaixo, o ônibus da skin edit é privilégio, como a gente diz. Pronto, o ativador, a skin, a mais a skin eu tenho que pegar ainda ali. Tô deixando aqui porque... Tu tem o mod de passageiro, né, Tom? Deixa eu ver aqui esse mod de passageiro. É o qual? É de quem esse mod de passageiro que você tá falando? É o do... do EA? Não, mod de passageiro é da Europa. Eu tenho que baixar ele lá, velho, eu acho. Mod de passageiro, o Cristiano Cardoso. Não é do Cristiano Cardoso não, né? Não. Ó o da hora que você tá falando? É. Vou salvar aqui porque tem dois arquivos que estão faltando. Esse mod aí que a gente tá querendo. Original. Original. Ori. Original. Comboio. Comboio. Não, tá aparecendo coisa não. Como é que diz, é o restante do Discord não. É esse negócio de gerador de logo. Ah, aquele negócio mandou pra mim Ó, já fiz uma capinha Já vou salvar lá na letra Ó, cadê? Tu disse que tinha mandado pra mim O Cleber Não, tá aqui O Cleber Santana não tá dando pra mim não Ó, tu vai ter que pegar Tu vai ter que pegar a tua skin edit Que tá lá Não é skin edit não, como é só o DDS Aí tu vai clicar nele e transformar o DDS Tu faz uma cópia Eu mandei a skin edit Não, não chegou nada pra mim aqui não Chegou não, pera aí que eu vou mandar Quer a skin edit ou quer só o DDS? Só o DDS, manda só o DDS que é mais rápido Vou salvar aqui Você tem que transformar ele em RÁ, viu? Quer que sua mãe urra? É, não urra Você vai mandar o Cossé agora ou vai upar mais alguma coisa o Ricardo? É só esperando ele mandar o dele Aí eu boto o dele junto Aí eu upo aqui e mando pra você Pera aí, tá Tá faltando alguma coisa aqui Rapidão, meu chato Rapidão Tem que pegar a tua skin Ó, bota todos dentro da tua skin edit Eu vou mandar a skin edit Upa a tua skin edit e nos manda Eu vou mandar completo porque eu tô Tu tem o coito G8? O G8 eu tenho Então manda só edit mesmo, né? É, só edit só Mas aí você manda já com completo já, pô Tu não vai mandar o pá tudo? Eu vou passar o coisa, mano Só a edit As skins estão dentro da edit, mano Aí a skin é dentro da edit, mano Eu mando só edit, você bota lá dentro Você substitui lá dentro do seu Porque o da Manfredi lá era G8 também Aí ele já tá lá já Aqui, ó O desgraçado aqui, ó Aí você acessar a página no download Então Então o G8 é aquele do Andes Azul, né? Verde lá É, meio verde Meio verde lá Ou, me diz uma coisa Passageiro do Coisa, o qual é? É em P Europa, é? Hein, RS? É Passageiro do Coisa Ó, mano Tem um link aqui Tem a sala aqui do Mods Amigos do RGS Que tá bloqueado Aí vocês têm acesso Tu tá vendo, né, Tom? Tô, tô Tu manda nele pra nós Oi Aí a gente vai lá e pega Eu vou mandar lá também O povo, o povo, cara Eu mandei pra Lá no canal Só que tá cortando aí A coisa Fala, Kleber No geral aqui não Oi? Eu tô mandando Oi? Tá indo pra geral Peraí, vou pra... Ó Você... Você... Você o pular já? Você já o pular? Já, já enviei duas vezes Aí você vai aqui em Mods Amigos do RS Aí você clica lá e manda No geral Não é pra você mandar no geral O geral é só coisa, ó Pronto, você mandou pra mim Ó, Mods e fotos Só que tem aqui, ó Tem aqui que eu acabei de falar Mods Amigos do RS Que ali é privado Fica só pra nós Ah, então deixa eu apagado aqui Não, pode deixar Tô baixando Pode deixar? Não, pode deixar Deixa eu ver se baixou aqui Peraí, viu? Rapid 2 Rapid 2 Em 3 Agora eu vou aqui Tá nem indo, galera Tá quase indo, hein? Aqui na velhice Um pouco isso Paradiso Acessórios Esquios Aí eu venho aqui Rebola aqui dentro Ok Aí eu venho aqui Renomeou aqui a do Tira Tem que tirar daqui Excluir, excluir, excluir Excluir aqui Aqui Vou abrir PDF Ok Aí eu venho aqui na do Tom O RS, essa aí é a entrada do seu PC que tá assim, é? É o... Barulho? Sim Acabou Parou agora Aí eu vou aqui É o microfone Microfone Aí eu venho aqui em porta É a boca de água tá lá, ô, eu juro aí Amanhã, amanhã tem que... Ô, 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 Cleber Começou o campeonato hoje, ó O Truques Book lá zerou, zerou hoje no caso Botar o desafio lá pra galera lá, eu quero ver se não vai andar esse mês Bom, foi essa live dele Já foi? Vamos ver, nossa, agora aqui Pronto, tô dizendo Tô ajeitando aqui, viu que tinha colocado o Tom também Eu já vou ajeitar meu mapa aqui, só esperar a skin de vocês Vai ser a base lá, ô, 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 o RS Eu coloquei, eu coloquei o modo de passageiro lá Botei logo os dois logo lá, o EA e o Europa Mas o que vai usar mesmo é só o Europa, né? Ai, eu acho meu vacina Botei na pasta modo os dois, mas só vai usar um, não é isso? Sim Deixa eu tirar Deixa eu tirar tudo daqui Só vamos botar o mapa e os passageiros Só isso mesmo E os, e os bans, e os bansódromo Mega desafio no mapa mexicano Que mapa é esse que eu tô jogando? Ativador Quem? O RS O UEL O UEL? É, a TS é 1.49 Mega desafio no mapa mexicano Mapa é esse Ah, esse aí é aquele do plugin O teu baixou já, Ricardo? Rapaz, não tá mais aqui não Deve ter baixado Eu vou olhar já Se ele sumiu, baixou Assim, ele demora, demora Mas, quando a gente menos espera, ele já baixou Demora, demora O meu aqui, o RS, descobriu o que foi O cara veio aqui, olhou os cabos, olhou coisa lá e Realmente o cabo da conexão Tem que, ele falou se é porta 100, se é porta 1000 Rapaz, eu não sei desse troço não Aquele conectorzinho que tem Sim Aí o meu, ele tá como se tivesse assim, menos Ele é menor É, a placa de rede tem que receber a entrada de 1000 Para poder gerar o auto Isso aí eu chamo assim, ó Mas esse cabo foi comprado por lá Por vocês Não tem como dizer que foi eu que comprei errado Pediu o cabo, mas não Mas você disse qual a porta era Ah, esse aí eu não entendo Vocês falaram, sabe qual a porta é Eu tirava a foto e mandava pra vocês Vocês já viram qual era Aí beleza Só que aí eu fiquei sem internet o dia todo No computador Na casa tava de boa O meu, os meus caras ainda tem que vir aqui ainda Aí o que aconteceu Eu mexendo aqui, empurrava o cabo aqui Tirava de lá, puxava pra cá E quando eu fui lá no roteador lá Quando ele puxou o cabo Tinha que, é Tinha que, é Tinha que, é Tinha que, o cabo que tava oxidado Tava renomeando ainda Porra Agora como oxidou aquele cabo ali Que eu não sei Porque não cai água nele Ele tá, praticamente, numa posição que Na estante E na estante tem uma patrilha em cima Mas não tem como cair água ali em cima ali De chuva, de chuva Aí eu sei que oxidou ele Aí eu limpei ele com a escovinha lá E botei ele de volta Quando eu botei ele de volta Ah, internet Coisa Só que não tá batendo ainda O valor que ele botou Ele subiu agora Tava 95, 95 Download e upload Pra quem botou 400 Tá longe ainda Pra uma tropinha Pra uma tropinha Pra uma tropinha Chegou aí, ó Chegou aí Deixa eu mandar Não, chegou aí Não Chegou aí Tá, eu já vou botar aqui dentro Onde eu falei que ia colocar Tô fora Já tô até baixando aqui já É, eu também é dois Olha a postagem do O que? Olha a postagem do grupo ETS2 Brasil no Facebook Diga aí Mod Free Mod Free Não pague 50 reais no Mod Free Uma Uma Carreta de canto Uma Tá pegando Mod Free E Vendendo 50 Não tô entendendo Deve tá O Clébio Até o erro do grão E o cara deixou Oi O Clébio O Clébio Tu já abaixou Já aí Ok Tá Ele não sabe nem o que Que tá pra baixar As calças Pô Peraí Tipo assim Cara Eu sou meio desconfiado Pra me mandar o feijão Você tem que primeiro Me mostrar a passagem Pois é A gente tem que entrar com tudo Chegou não? É porque o buraco É que o Clébio não chegou Não chegou pra tu Baitoli Chegou por dois Eu digo logo Eu tô desumilde hoje Eu tô Que tô Oi É porque É porque ele tá olhando No buraco Do impvd Ei Clébio Tá lá naquele canto lá Naquele canto que cê sabe E outro Dá que fazer o perfil No original Aí pra poder rodar Viu Nós vamos rodar no original Eu já tô Eu já tô com o meu perfil pronto Ah tô indo também Que tô eu Que tô o Ricardo Esse aqui é Ricardo Tá isso É o último link aí macho É o primeiro link né Só mandei um Não Não Mas tu não mandou Ricardo Não veio do Cléber Nem do Tom Vem Mãe Não Eu botei tudo dentro Pô Tá aqui ó O Cléber não sentiu não Foi lá não Acredito que não foi não Não veio não Ela tá na skin Um Um Dois Três Três E quatro Não Só tá Só tá eu e tu aqui ó Aí é onda Vou ter que ir atrás tudo de novo Pera aí Olha a colheragem Olha a colheragem Eu peguei essa miséria Coloquei mas Pera aí que olha aqui de novo Não tá não Eu já vim testar pra isso mesmo Pois é mas eu coloquei dentro Tudinho mas no mesmo canto Eu tirei a tua da pasta lá e coloquei lá Tu abre a tua no jogo original Tu abre a tua no jogo original Pega do 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 Cléber Do Tom Larga aí pra dentro Abre aí o teu jogo Tá aí Só copia a tua e nos manda E upa Pois é eu acabei de fazer isso aí Eu vou até olhar agora aqui Mas não veio não É só na área Porque eu peguei e botei essas duas miséria lá Mas é isso Porque tem um no coisa né Um no Cadê a gente personalizar Deixa eu até olhar aqui Aí é onda viu O meu O teu Ó Olha aqui ó Todos Tudinho ó Do Cléber e todo mundo Mas não tenho não Eu sei Eu tô indo assim Tá tudo aqui ó Um ó Dois Três E a quatro Ó o El Satolu ali ó Ah a do menina A do menina que eu tenho que colocar no coisa Machado Não foi não Aí ó Ó a putaria Ficou azul aqui ó Porta Ai no meu aqui velho Nada Eu tô vendo tudo O que você tá falando Caraca Eu roubo Ó mano Caraca Eu meu Como é que ele vai mandar se ele não entende Caraca Deixe ele Não 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 Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu tô tentando Manda só a DDS Calma macho Tem calma que eu tô tentando mandar A gente vai virar desumido A gente vai virar desumido De nós Viu menino Tô avisando logo Meu OBS tá bugando Ai a minha placa de vídeo que tá bugando Tá dando um erro louco Olha o 662 e o Viu RS Tá Deixa eu ir Peraí Tá osso pra subir essa galera Véi Só tá Menos de 100 agora Cadê? Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Não Achei o invocado Foi isso aqui Machado Tá aqui ó Abri aqui o domino Aqui ó Velhice Búrgues Paradis Acessórios Skins Aí tá aqui ó 01 ó 2, 3 e 4 E tá tudinho aqui Porra é essa Que não foi Não mandou não 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 Tá vendo ó Fugues Não sei o que é isso não 138 pessoa lá Pra bater a meta Oxi 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 Tá caindo Ó Ok Skin 3 Ó A do Kleber Eu não entendi não Olha Tá transmitindo Também não tá transmitindo não Deixa eu transmitir aqui Compartilhar a tela A RS Que tá caindo de boca Aí Ó Olha aí Tá vendo Ó Ó Tá igual o Kleber Ó A do Kleber Aqui ó Ó Certo E a outra Ó Agora eu vou lá no outro Ó Ó Ó Ó 04 Ó Ó Ó Ó Tom Andrade Tá tudo aqui dentro Ó Aí ó 01 Ó RS E a 02 A 02 A minha Tá tudinho aqui ó Dá pra nós pra ver De novo Ó Ó o recaminho ficou Olha o recaminho ficou E a putaria Ah Eles dão os bug louco Ó Tá tudo aqui ó Eu conferi aqui agora Deixa eu ver aqui nas portas aqui Como é que tá aqui ó Ó 1 2 3 E 4 Mesmo jeito ó 1 2 3 E 4 A minha Cadê a minha Aqui ó Documento E Mod G8 É Dista É Freio Tá caindo de boca toda hora né RS É bom que é de boca Olha aí ó Cadê a porta Ó Tá faltando Ó Tá faltando É a do Tom Não É porque Aqui é o meu Aqui é dentro do meu Aqui É 9 e meia Corre um calorão do caramba Aqui Puta que pariu E aqui tá com um friozinho gostoso Hoje 27 graus Olha aí mano Como é que bota pra Tá nublado mano Tá tudo preto O Cristiano não disse que tava chovendo pra caramba Hoje lá E aqui é aqui Depois do rio ó Passou o rio 0 4 0 4 O meu O meu não coloquei O meu não coloquei A 0 3 aqui ó É do menino Na porta Ó Tá tundinho Tá vendo ó 1 2 3 E 4 Tundinho O meu Tá tudo ok agora Tá aí RS Mandou de volta Ó Ó O que eu upei Ó Ó Ó Ó Se liga aí ó Ó O que eu upei ó Mandei pra vocês ó Ó A tua Não vou baixar de novo Não vou baixar de novo Mas se não Tava aqui E a 4 ó Ó Tundinho Mas pra mim não tá aparecendo duas Não é Olha aí ó Tundinho Tá vendo né Tundinho aqui ó Aí eu vou fazer o que ó Voltar aqui ó Que é essa daqui ó Que tá aqui ó Deixa eu só Eu vou transferir elas direto Cadê Deixa eu voltar aqui Compartilhamento Fechar Extrair Flow A parte tá vazia Aí onde é que tá aqui carregar Onde é que tem que bota carregar é Pra poder puxar lá Vamos picar aqui Daqui ó E E aqui ó Entendi Agora eu omiti Eu extrai todas Pra área de trabalho Ver se extraídas Zero downloads 23 Não sei quantos Megapol Aqui ó Steam 1, 2, 3, 4 Não tem 1, 2, 3, 4 aí Puxa pra fora do teu computador Assim pra tu ver Como é Tundinho Não Agora eu já Já peguei Vou botar Vou botar diferente Vamos ver se vai aparecer Pra mim Cadê minha skin edit Tu colocou dentro Ah tu tá colocando Na skin edit né É tem que botar né Pois não Tá ouvindo Cleber Tu Ó dentro da Daquele negócio lá Que se você baixar Tem todas as skin edit Lá dentro É só tu pegar Certo E puxar pra dentro da tua No caso Só vou precisar pegar A do A do Tom Que a tua E a de RS Eu já tenho Pois é Cadê o miseria aí O miseria aí do Tom Saiu Ele foi ir no banheiro Deixa eu abrir o troço aqui Achei invocado Foi porque Que não pegou Nada a ver Deixar Tundinho aqui Só pra gente Pra poder ficar sabendo O que tem Entre eles O teu não pegou também? O meu pegou Tundinho Pegou todas? Tundinho O meu só não tinha pegado É Porque tipo assim Eu renomeei o do Tom Pra 4 né Aí na minha Que eu tinha testado Eu tinha colocado a 6 né Eu não renomeei Por isso não apareceu na porta É Vai aparecer Tundinho Constacionárias Tá lá naquele canto Mas eu tô Esse viador Claro Nem lá foi Onde eu falei Que era pra tu mandar Ainda tá A mesma Postagem É a mesminha Tá tudo dentro É que eu peguei Essa skin edit Joguei direto lá Né cara Entendeu Aí porque do RS Não deu certo Você não puxou a sua Mas tá aqui rodando A mesma que eu mandei Entendeu Você tem que puxar Você baixa ele Ah agora pegou a do Kleber E pegou a do Tom Mas eu Só que eu abri Extraí a pastinha Peguei todas Agora sim Agora eu tenho todas É a mesma aí Pode baixar É mas pode baixar É só puxar as skins Tu não troca A tua skin edit Tu só abre Abre a skin E coloca dentro Tem todas dentro Não fez Deixa eu fechar aqui meu jogo O jogo abaixa aí pra aquele foguetinho Que dá certo Bom Só tá o mod passageiro E o ônibus Deixa eu sair aqui Voltar lá pro Voltar aqui pro Original Que ainda tem que comprar O outro perfil Voltar um perfil Também no original Quer dizer né Se eu não tiver esbagaçado ele Eu tenho ainda Senão é bem fácil de fazer Preciso nem andar de nada Só Deixa eu ter meu controle Show 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 Eu nem sei se eu tenho perfil No mapa original Bem facinho Bem facinho Ó o meu ônibus tá aqui ó De boa na lagoa Tá ligadinho já Só tem um Tem que fazer Fazer agora Rapidão Vou mandar até pro 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 é lento pra essas corras, assim, não tem hora. Ah, o meu vem o que? Vem aqui, clica aqui. Esse modo que você falou do passageiro sem o... É passageiro na... Sem Europa? É, é no MAPA, é. Ricardo. Oi. Ele não tem aquele modo que a gente tem o mesmo. Qual é o modo? Sem passageiro. Tem que mandar o pai colocar ali. Mas não é de lá do MAPA, não? Porque ele no MAPA tem dois mod. Se não der conflito com nós, que é o modo passageiro Europa. Mod passageiro Europa. É, eu tenho os dois. Eu tenho o Europa e o Brasil. Deve ser isso aqui, ó. Tem até um Paraíba, sei lá que eu ia dizer, mas... Pronto, aí eu botei, ó, meu ativador lá embaixo, né? Meu ativador, o ônibus, a skin e o passageiro. E o... diretor, empregados, supervisor. o ônibus, por favor. Pirulito não, o ônibus. Hum... Oi, deixa eu abrir se tá abrindo o pirulito. Deixa eu ver se tá no mapa original, velho. No mapa original, né? Ah, vai eu, velho. É, eu venho pra cá. Descarregou aqui agora, né? Doce. Doce, doce com mel. É. Vamos aí num cafezinho quentinho? Não vai não, vai eu carregar a gravação. Tá, com mel. Era porque eu importo, velho. Tô achando que é esse... Esse mode do... Que é? Tô achando que é esse mode do... Do quê? Do passageiro. Qual que a gente tem mesmo de passageiro, pai, hein? Qual é, cara? Ou... Que é, de passageiro é o aquele que a gente baixou do... Do carrinho de... É, do Cristian, não, não. Ah, do site do cara lá, como é que era o nome, ou? É, tem que ver esse troço aqui, ó. Não vai não. Ei, Ricardo, tu toma muito cajuína por aí? Não. Mas é bom. É bom. Temos tomado. Você me deixou. Eu gosto de comer cajuína. Cadê? Pena que aqui em Pernambuco, cajuína é por época. Cadê? É... O ativador primeiro, é? Ativador, ônibus e... E aí, Dite? Sim, quem vai passar o modo aí pra mim? Pra tu ter ideia, meu pai fez um pedido de cajuína em 1998, quando ele tinha um mercador, né? Qual é aqui? Qual é o... Qual é o... Qual é o... Qual é o... O negócio aqui do comboio, olha aí. Quanto que eu tenho aqui. Como, comboio? Pra não abrir... O bicho aí do... Do pessoal, mano? Caropa. Ué, ah. Não, que tu nós tava dizendo, nós jogamos no original, né, nós. Sim. Original. Pois é, aí cadê o... O pack de reboca não tem mais, não, Duy. Mod de passageiro. Cadê ele? Tu tem sim, cara. Rapaz, esse mod de passageiro, né, ah, 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 como é? É o time, graças. Ó. Ele tem um pedido com um mod de passageiro. Não, meu, tem não. Tem aqui, só tem esse aqui, mano. Que eu baixo e faço as corras aqui, ó. Tá, eu vou o pau meu aí pra vocês. Aí, Arthur. Você entra na sala, Arthur, não diz nem boa noite, né, boca de égua. Boa noite. Tá observando o que, fofoqueiro safado, sem vergonha? Aí, eu vou logo se descalambando. Mod, mod. Boa noite, Arthur. Deixa eu achar. Como é que você tá? Tá sumido. Ô, Arthur. Um no de passageiro. Cadê? Paraná, Paraná, mapa, mapa. Até hoje, espera o vídeo lá do Arthur lá. Cadê, Arthur? Comiu? Molde de passageiro. Cadê esse bicho? Porra, mas querendo. O meu, meu, perdi tudo, doido. O meu, não te perdi tudo, RS. Não, tô entendendo mais. Ô, RS, o que eu tenho aqui é o de Cristian Cardoso. É? Que é os bonequinhos aparecendo, não é? Isso, e a seta pra esquerda, né? É, esse aí mesmo. É esse que eu tenho. Então, tu tem e fica fazendo hora aí, pô? Não, eu tô... Eu tava falando, eu sei se que era outro lá, outro lá... Que porra é dele? Não, é do que... É esse aí mesmo. Ah... Eu tenho os boneco parado e... Essa é a linha pra esquerda. É. E cadê o meu, que não tá aparecendo o nome aqui? Você não descreveu, não? Ô, é? É na estinha esse daí, eu... Tá aqui, tá aqui. É da estinha. Eu vou copiar... Copiar... Agora eu vou upar pra eles e colar... Ué, mano, deve ser salvo de CPF, peraí. Eu vou lá... Media Fire... Aí, já que você não quer ir... O meu tinha perdido tudo, mano. Porra disso. Quem quer perder tudo agora, hein? Eu, mano. Eu formatou... Eu perdi tudo. Você presta o TK, Arthur? Não. Como que eu tô... Quebendo o TK, você tá batendo a mesa? Tá aí, gente. Pronto, valeu. Tá, peste. É. Aí foi o caminhão carregado, esqueceu que era mole, passou... Aqui é só rebolar lá, né, Jesus? Eu nem opar nada, não. Tá, abracado. É, ele já tá em SCS aí. Ah, tô vendo ali. Minha esposa tá dizendo que tu não pode ver o LST Reve e fica falando. Parece uma carreira, mas... Tá, abracada da porra, não pegou a bola, não pensou direto. Cadê o meu ativador? Cadê o ondas? Ei, mano, eu vou dizer, viu? Eu vou dizer. Se o cara pegar a imagem em alta qualidade e o cara for colocar assim detalhezinho pro detalhezinho pra fazer um, aí o cara demora umas horinhas, viu? Eu vou ter que criar um perfil do zero. Eu não tenho um perfil no mapa original, não. Nossa. Meu Deus, eu tô vendo o problema. Que discurso aqui agora. Então, pra não atrapalhar a live de vocês, eu vou deixar pra isso aí. Não, vai abaixando, vai abaixando. Não, vai abaixando, negócio de conversa mesmo aqui não. É, não começa muito com história. Vem, vem a ser desumido que você toma desumido já já. Vai pegar uma surra de cana. Vai que ele gosta, né? É, vai que ele quer. Já mutou, Arthur? Quer falar com a gente hoje não, né, seu safado? Vamos lá. Aqui, agora eu tô com de passageiro. Ativador. Rapaz, fale com a gente. Seja um pouco desumildo, hein. Dede. É, eu, eu tô falando com o próximo desumildo de agora, não sei o que. Ó, eles quatro, né? É. Só isso mesmo, então. É só o ativador, o ônibus, a skin e o modo de passageiro. Tu tava lá na live, o Arthurzinho? Pode me diga aí Noel não Mas ele Eu tava pernei agora De editar um ondes puton aqui Mas demorou viu Tem mais cor do que aqueles ondes de banda de forró na vida real É o quebra típano Quebra típano Qual é a cidade Qual é a cidade Nós vamos O meu não tem na Aracaju não Onde tu tá Eu tô na Eslovênia Tu tá na Eslo Tá na Eslovênia Deixa eu abrir um comboio Eslováquia não Marco Vamos pra Itália Pra Itália Melhor não ou Suíça Vai lá pra Milão Deixa eu abrir um comboio aqui Que aí tu conecta Tem Milão Não tô entrando agora Tem uma rodoviola desativada lá Tô em Milão Tô em Milão Tô em Milão Ninguém sabe de mim Nem eu nem sabe Tô em Milão E vai direto pra lá Que você vai ver uma rodoviola desativada Tem uma rodoviola desativada Tem uma calma Tem uma calma que eu criei meu Eu criei agora o Eu sou igual ao Kleber Peraí Kleber Peraí Kleber Eu criei meu perfil agora Agora que eu vou editar a minha Agora eu vou upar aqui o meu A minha skin que é a número 2 O nome da minha é águia branca O nome do meu Ele só para quando a esposa dele Dá um espurro lá Ele pensa que tá dando broca Aí pronto Aí ele para Ok Se vocês acharem A minha santa RS Games RS Aí o cara vai dizendo Será? Será rapaz? Deixa eu fechar aqui a janela né Botar um fume Não fume Não vou colocar passageiro né Pra mim era na vida real Corri até pra mim aqui agora Que tava fazendo friozinho embalo No meu perfil Ah é Esse frio sabe o que é? Puxa Quem caiu? Quem caiu? Agora tudo certo Eu não vou nem dizer que ele caiu É quem tava em pé Ai gente Que põe cá Ele veio só bevilhotar a gente Pra passar Tá gravando Não é miséria Sim Tá gravando Ele veio agora ó Ele veio agora Ele veio agora Ele ó Eu vou falar Cadê... Cadê... Entarga... Entarga... Entarga melhor Vamos lá... O negócio ali tá... Tá puxando o carro depois... Segura o DJ e ele vai te dar uma lapada Diga pra nós que eu vou dar ali uma escutada Desativa a nuvem, né? É claro né, Jumento Urra, urra Chamou de telectual, chamou viu agora Ô Ricardo Oi, fala aí, meu amigão Vê se tu acha a sessão aí só pra ver Eu tô só editando aqui o... a bacureba aqui Ó, já mudou, agora o meu é Andorinha aí Era boa esperança, agora é Andorinha Andorinha não faz verão Botei a Andorinha Eu botei a tua no level 4 lá Agora é uma Andorinha, subiu de nível agora, graças a Deus Tá na série B agora Pera aí, viu RS, eu tô só terminando aqui o pacote de... Não vai não De expansão aqui do meu aqui Ele quer ficar... ele quer ficar laranja aqui as rodas aqui A culpa é do RS A culpa é do RS É, alas, passa aí Aê, cabelo... A gente é teu amigo no... no... no discas Dá pra dar certo Eu tenho que achar mesmo a sessão pra... 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 pra ver se não vai dar conflito de nada Bom, o meu eu já achei aqui, viu Ó, ficou top da... Aê, tu achou eu aí? Pera aí, pera aí, pera aí Não, eu pôs o... Não, a... O cambão As isquim que eu tô quase aqui O cambão Pera aí, viado, velho Eu tô terminando já Tô terminando aqui o meu Porque o meu não coloco muita coisa Eu troco só aqui a poltrona de cor Eu troco os pneus Porque tem uma laranjinha aqui Primeira coisa no carro eu troco os pneus Tu troca aí roda? Troca a roda do... 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 do Ricardo Que fica mais bonita, né? Brilhante Ele gosta de brilhante Precisa botar o modo passageiro? Não, pô A gente não vai andar de ônibus Vai precisar de passageiro não Ó Vão botar areia Saco de areia Eu boto qual? Esse aqui ou... Bota qualquer um? Não, bota esse que eu mandei Esse que eu mandei aí Que aí vai ficar todos iguais Aí não vai dar zebra É ou não é? É verdade Nessa aqui você tem ração Ó Ó Ó Agora O pombo O pombo Agora fodegueu O que foi? Deu ruim? Qualquer coisa a gente... A gente avisa aí Tem alguém fumando aqui perto Ah Tô querendo trocar... Não tem vaga disponível aqui nas garagem Ai 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 Xala ai O cheiro de cigarros bateu aqui O cachorro começou logo a latir Cadê? Deixa eu ver aqui Fechar aqui Aí eu venho aqui Inferenciamento de caminhão Marcou Marcou dois, dirigir Tô dirigindo meu já, né Além que agora eu vou entrar Agora pra ver a Outra RS agora Sessão Pra ver se não vai dar conflito Não é padrão não, né Ele tá fazendo tudo diferenciado Dá conflito daquele outro dia Não, cara, é só o O ônibus E o passageiro O outro modo de dinheiro vai dar conflito É porque ele não, ele tá fazendo perfil agora, né Tá fazendo perfil agora Tu tem que ver se tu consegue Coisar aquele perfil, macho, aquele perfil no instante Eu coloquei no meu aqui O problema é que se a gente botar mod de dinheiro O teu mod é diferente do meu Diferente do Tom Diferente do Ricardo ainda Não, você bota o mod agora Faz o perfil e depois tira Vai lá A viagem é meio pequenininha A viagem é meio pertinho A viagem do Quando tá criando Agora faz a A viagem de sede Lá na Em Milão Onde a gente vai sair É Nós vamos pra Milão? O seu modo de Vai Milão O RS O RS Eu tenho uma pequena coisa, macho Eu tenho que reiniciar o PC Por causa dessa miséria do Do ônibus de novo Tem o modo de dinheiro, né O 1.40 Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar lá Comboio Tem como eu botar esse mod Pega uma carga Pega uma viagem Vai pra rodoviária desativada Tem uma rodoviária bem perto lá da saída Eu vou salvar aqui meu perfil Tem como eu colocar esse mod Pra poder comprar ônibus E depois tirar ele Pra entrar no comboio? Tem Cadê o RS? Tá online o teu? Faz o perfil Depois tira o mod Tá encontrando o teu aqui não, RS Não, tem que Abre o O comboio Hã? Abre Vai lá onde é comboio Eu tô aqui Tô procurando tu agora Ó, o meu tá lá O RS Games, ó Avançados Procura no avançados RS, pera aí Tem que marcar a caixinha lá E procura Lá em Lá em cima lá Modos avançados Deixa eu ver a transmissão do Ricardo Pô, não tem como eu botar essas rodeiras ali Ah, calma Tá aqui, encontrei Só que tá dando Tá vermelho o teu Pra mim Não tem alguma coisa Tá faltando, né, não? Paradiso É G8, DD Tá dizendo que tá em conflito Paradiso Ah, então a versão dele Tá mais a... Como é que chama? Totalizada Vou ter que upar Mas o do RS não é o mesmo da gente, não é? Assisteu Rapaz Eu upei Não foi esse que eu te upei hoje Não foi? Mas ele não tá girando do lado ali não? Olha que passageiro É, ó É a versão do ônibus Tá, tá errada, ó É skin edit, ó Versão errada Deixa eu ver o aqui Então vai dar ruim pra mim também Tá, então isso aqui Que é que tá errada É skin edit Aqui, ó Versão... Aqui o Ricardo nos mandou Mas a Marra tu não tirou E botou dentro da tua? Eu vou copiar toda a pasta de novo Ó, tá instalado também Instalado 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 Só skin edit que tá errada Eu vou sair de novo aqui, ó É, tá vermelho mesmo aqui Pra mim também É, é skin edit isso aí Cria aí, Tom Não, eu vou reiniciar o meu Pra poder agitar aqui Cria aí, ó, Tom A gente tenta entrar pelo teu, valei Tá, vai ter que pegar Do arquivo Vai ter que fechar o jogo Todo mundo É bom que o O Kleber ali vai adiantando, né, Kleber? Cadê ele? Tá comendo? O que é adiantando? Modo de conflito Não, não, já terminei de comer Não, não, já terminei de comer Não, não, já terminei de comer Ai Ó, agora eu copiei e recortei tudinho De novo Acho que dois Vamos ver se eu ia achar eles lá A gravação cumprida do Guido Alguém que tá com o ônibus errado O do Kleber é o mesmo nosso? É O nosso ficou vermelho mesmo Hum, já vi que o Tonio aqui tá com o ônibus errado O do Corro também ficou vermelho? Aqui ó, marca o Polo Não, do Tonio não pode estar errado Porque o do Ricardo ficou vermelho também Agora eu tô abrindo Eu vou abrir a sessão Mandou aí? O meu Não, o meu controle tava coisado Ah, mas eu não entrei no comboio ainda não Ô O menino tem O menino tem hora que dá uma voada mesmo O Kleber É isso Ninguém tá no comboio não, viado Tá dando um comboio Oi, Sê mandou algum aqui? Tu tem que fazer Eu mandei agora? Sim Eu boto em qualquer cidade aqui, é? Rapaz, lá em Milão, rapaz Foi o que eu ouvi disse a vocês Milão, né? É, procura Milão aí Milão é o mesmo na Itália Vai estar Não, é aqui em Sergipe É aqui em Sergipe Tem um restaurante aqui de Macaxeira Milão Milão é lá no Banco de Macau Agora as skins tá tudo certo aqui É, mas você mandou na onde, miséria? Eu abri o comboio de novo Aqui Eu mandou aqui, ó Vou filmar a seleção Você gostaria de ver o tutorial? Não Não Eu sei que foi Não Você mandou algum arquivo? Não, não foi? Não Mandou não, mas ele tá só trocando o dele, mano Ah, tá Eu troquei o meu Quem demorou agora foi eu agora Eu não tenho que marcar uma caixinha aqui, não, né? Tem Não, tem que desmarcar Tem que desmarcar ali Não é do comboio? No filtro, né? É Vou ver aqui Filtros avançados Aí tem duas caixinhas lá Seções com moldes Tem que deixar marcada Deixa eu fechar aqui De novo Rapaz, minha esposa Em vez de ajudar Complica mais ainda Quando vocês disseram Tem alguém com ônibus errado Ele acabou e tô logo O Kleber Eita, peste Olha lá, o RS aparece pra mim vermelho, tá, Renato? Ó Seção com mods E seção com mods opcionais Certo? Eu tinha comprado Meu caminhão E agora não deu mais aqui Tô ter que fazer tudo de novo É isso Sim, sim Seção com mods E seção com mods opcionais Isso mesmo Meu ETS nunca entrou Tô rápido assim Foi até rápido hoje Trabalho atual Supervisores Milão, milão Vai fazer Vai fazer o que aqui, Renato? Ah? Faz o que aqui? Ele tá em vermelho ainda Peraí que eu tô Vou abrir o comboio aqui, ó Ah, certo É que ele já tava aberto aqui, né? Eu tava, mas eu saí Ó Ele não tem senha, ó Tá aberto A sala E a sala tá aberta Olha logo aí Se deu certo Que o meu aqui eu Papagaioa a história aqui de novo Que miséria É... Deu vermelho de novo Tá aí Então é a nossa skin Que tá dando vermelho Conflito de mod Paradesis, o G8, o DD É, D Oscar Elite, né? Passageiro mod Passageiro Não era pra dar erro A gente tá com a mesma coisa O mod passageiro O servidor usa modos locais E compatíveis Para entrar na... O domínio é o mod passageiro aí Instale manual Os modos locais Tá aí O teu tá dando o erro em qual, ô Tom? Rapaz, ele tá mostrando aqui O paradiso G8 O mod do passageiro Os dois... Os dois modos que eu tô com os dois modos Se eu tô botando só um Minha viada Rapaz, um dia desse também Dessa mesma mulheragem Deixa eu olhar aí, então Deu 我 naquela hora tava dandoauer É, mas a skin edit Tá dando errado E eu botei a mesma do Ricardo E a coisa é essa aqui Olha lá como tá lá esse imagem Eita, que trabeu tudo agora Que porra foi essa que deu errado Entendi, não cometi ainda Não, dê o teu Ricardo pra ver Não, mas eu não tô deitando aqui a porra do ônibus aqui ainda Aí ó, é assim a posição que tá? Sim, isso aí é o mesmo monte de passageiro que eu tenho Esse aí ó Bichão aqui Mesma coisa É o melhor modo que tem, o de Cristiano Cardoso É, esse aí é o melhor que tem É o mesmo modo E pega em todos os mapas Pessoal não tá rindo que mônibus, como esqueci de salvar o perfil Tô achando isso aqui, véi Eu fiquei sem Que burro É que bugou meu jogo, é por isso eu acho Eu vou tentar abrir Tom Aí tu tenta entrar pelo meu pra ver Ativo Tô abre aí Um Mod skin edit Mas o ônibus é o mesmo que nós temos cara Tá tudo certinho cara Pô, véi Esse mouse tá com o futuro original, moral O meu troço O meu troço é que bugou cara O meu jogo Eu sei que Eu sei que nessa floresta hoje naquele tempo A gente não conseguiu entrar na live Nos companheiros do Elson Vou ter que abrir meu jogo de novo Pode ter sido meu jogo agora que bugou essa bosta Tô Tirando, eu vou conseguir Conseguir jogar Aí Arromando É pra abrir aqui? Pode abrir Tu vai abrir o servidor, Tom? Vou ver aqui agora porra alguém tá buzinando é forte quer vender a buzina na clube esquente não que a gente tá aqui comprando de graça eu cheguei aqui foi uns 3 minutos e o cara não abre o portão tem certeza que é aí? tem se lembra que hoje é domingo amanhã é feriado e os caras estão todos em folga estão tudo dormindo verdade amanhã é feriado em que? nada pô o dia do trabalhador, primeiro de maio amanhã é o dia do preguiçoso eu não acredito que ele não amanhã é o dia do preguiçoso, nozeiro tomara que o meu controle funcione vai pra onde aí? vai pra onde aí? pra criar alguém vai abrir? quer que eu abra o servidor de novo ou alguém vai abrir? abre aí, abre aí pra confirmar agora abre aí o meu aqui tá bugado claro o meu tá com essa fuleira quando você abrir a gente entra no servidor não vai não não vai não não vai não não vai não abre aí e diga feitor pronto eu tô ligado aqui pra joga eu amo Scania eu amo Scania não vai não continue com conflitos poxa agora eu só tô ganhando um nível e não ganha dinheiro 1 e 32 pontos só nível 30 tu botou um negócio de passageiro não tu? hã? não botou um negócio de passageiro não tu? botei tô dizendo é tu eu vou abrir o meu aqui abre aí abre o teu servidor aí pra ver Tom é mas é a mesma coisa meu ativador ddd e edit e o passageirinho aquele igual do Tom e o meu não tá tá abre o servidor só pra não ser Tom daqui a pouco eu que não tô sabendo abrir aqui pra nós fazer um teste e o meu não tá conseguindo daquele mesmo jeito né tá o nome Tom aí só o Tom tem no o tom tem no 1 tem no tem no só o Tom tem no Sessão Vai dormir o dia todo e ainda tô com sono Vai tomar banho Meu controle não tava funcionando Porra era essa daí Quebrou Quebrou Culpa do prédio Todo mundo erra assim Ou o pagode tá comendo o fluxo aqui né Na frente do meu apartamento aqui Tá com a bolinha vermelha pra mim Tá vendo aí? Veja lá o que foi que houve Paradis DDD Mod passageiro, passageiro, mod servidor Oeste mod locais incompatíveis para entrar Nesse sentido manualmente os mod locais identificados Vamos fazer assim ó Vamos sair Vamos tirar Vamos pegar qualquer skin Só trocar qualquer skin do ônibus Vamos tirar as skins pra ver Tá entendendo? Tirar as skins de dentro Tirar as skins de dentro É... Não... Vamos pegar skin qualquer outra Não precisa a gente jogar com a do cara, entendeu? Tirar as skins de dentro Tirar as skins de dentro É só troca Vai ali na... Vai na oficina e troca Vai lá na oficina Vai lá na oficina E bota na oficina É, vai na oficina e bota uma skin original e eu vou botar Vamos ver se o servidor vai aparecer lá Mas aí... Mas aí eu vou dizer uma coisa pra você Por que que não era pra tá conflito? Por que? Você lembra naquele dia que eu entrei com a minha skin No combo de vocês? Mas tá dando crow pick Eu entrei com a minha skin no... No combo de vocês De alguma coisa ou não F7 F7 Só tem milhão mesmo Depois a gente bota a skin de volta A gente dá outro F7 e já é Se a gente... Eu e o Tron trocar as skins Não é a skin Ó... Eu botei a do... Deutron Eu botei qualquer outra aqui ó Conseguiu trocar a tua ou não? Tô indo pra oficina agora O mecânico demorou Diz que tava tomando uma Passou ali pela rua do RS Viu lá um pagodão Ficou por lá mesmo E o pagode tá floxo aqui mano Aí chegou Agora vamos lá na oficina É, eu tirei skin e continua aqui ó O conflito aqui ó Meu ativador instalado Paradiso instalado É... Paradiso GZ DDD Não Encontrado no local Passageiros não encontrado Paradiso G8 É, mas por que que tá repetindo 300 ônibus aqui ó Eu tô achando que esse modo do passageiro Eu tô achando que esse modo do passageiro Eu tô achando que esse modo do passageiro Tô achando que esse modo do passageiro tá aqui não tá atualizado Ó, meu ativador e a skin edit Tá diferente Ó, botei o Zan... 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 Zan enxeto E aí, o que que a gente faz? E aí, o que que a gente faz? Trocou aí? Já troquei Quero saber mas esse meu controle tá com viadagem Pera aí, eu vou descobrir agora, para aí Pera aí Fechei o... Coisa aqui Ó o rádio que tá fora do ar aí É o crabe que tá dormindo Tá roncando Ó Coitado da mulher dele Cê é a doida Um rum que deu isso aí, meu velho Já tinha dado um... Deu sopapo pra ele cair lá do outro lado Ô, moço, foi mal Eu acho que foi um rádio que caiu do céu Eu tô dormindo não, meu Tô fazendo entrega Eu vou trocar esse modo do passageiro, velho E ver se essa desgrama mesmo É bem fácil, é só tirar o modo de passageiro Pra ver aí todo mundo entrar no comboio Se der certo... Vou botar isso aqui Invocado, que o meu tá dando como se o meu joystick não tivesse encontrado É... Todo mundo tem o de passageiro do ETS, não tem? Do Rotas Brasil? Baixado? Do Rotas? Eu tenho o do Rotas É o Rotas Brasil, então vou botar ele aqui Passageiro... Vai botar o do Rotas? Coloca vocês dois aí, vê se ele vai Eu acho que... Passageiro nas empresas da Europa, é esse? Acho que eu tô... Eu tô de saco cheio Ou do EA, tu quer dizer? É a mesma, aqui é passageiro, mapa Europa Passageiro nas empresas da Europa, é esse mesmo Eu não baixei Eu não baixei Do EA Não, mapa Europa Pô Mas esse do Big Christian aqui funcionava, cara É, mas essa versão aí da 1.47 tá vindo com uma forma de bug, né? Os cara não passa o tempo e não sabe mexer nessa desgraça, né? Deixa eu pegar do EA pra ver GMAIL Ficando naquela agonia de lançar o... o... a versão Mas não com certos erros A alteração no conteúdo detectado, tá atualizando o dado Beleza Pode atualizar Se tivesse um litro de energético aqui, você ia ver se você atualizar hoje O... 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 o Ricardo Aí lá na sua área aí... na sua área existe um energético azul chamado UPI Rapaz com esse ronco do... do ônibus do menino aí, não dá pra ouvir nada não, diga aí de novo Na sua cidade aí tem o... o energético UPI UPI? Não É O meu nome do energético? UPI UPI? É Esse não É o melhor energético que tem, velho Fora o... o TNT e o... o Red Bull, né? E o Monster, ó, já tem aí? Tem Monster tem Monster, TNT, Red Bull Tem até aquele Vulcano aí que é... É Ó, o meu funcionou aqui, o meu ônibus, viu? Como é meu controle, viu? Que não tava funcionando E aí, como é que deu aí? Deu alguma coisa aí? O meu tá alterando aqui, deixa eu ver aqui como é que vai ser Deu... alteração do conteúdo e ficou por lá mesmo Tenta aí tu e o RS com esse mod aí que a gente vai tentar agora também Eu vou... eu tô tentando pegar ele aqui Cara, eu vou dizer, viu? A briga merdanha, viu? Não É isso, nós estamos igual aqueles cachorros quando pega no osso pra largar é osso Não, vamos ver aqui essa porra, a skin já tá pronta ou chita? Eu tô achando que é a versão da... da skin edit, viu? O RS O RS Aí não podia ser, né, cara? Pois é Se o ônibus tá atualizado... E eu... e eu... e eu... Aí eu só mudei, tá? Ó, vamos ver, vamos ver... Viagem... Deu arranho aqui na viagem, beleza, tudo bem Ó, vamos ver agora aqui... Vou abrir o... o color aqui, hein? Mesmo nome Ah, cara, eu não tô conseguindo pegar o... Um óleo de passageiro, cara Oxen Pera aí Como assim, cê não tá conseguindo passar? Tá lá no seu email Eu entrei no meu email e já não tá mais Eu tirei Não Você apagou a mensagem? Apaguei Ah, tu é cachorro mesmo Mas você não baixou não? O mapa? É, ele tá dentro do seu jogo Não, mas eu não baixei o mod de passageiro Vai ter que comprar de novo lá E é caro Já fui comprar e tá dando Tá fora o e-mail deles Tem que comer o pó aqui pra você? Tem Ó, Ricardo Fala aí Vamos ver se é a versão do ônibus do... O ônibus tu já tinha, né? O ônibus? O ônibus não, onde você documentou? Não, o... Tom Já, já Eu vou abrir aqui, Ricardo Tu tenta entrar agora aqui Eu tirei minha skin edit Eu tirei tua skin? Tirei Eu vou abrir o comboio aqui Abrei Mas tinha que funcionar, né? Sim, como é que eu vou abrir aqui agora? Tem que abrir o Mediafire? Tem que abrir o Mediafire Rapaz, esse motores desse ônibus aí do... 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 Do Cléber Quando chegar lá tá... Léo, Ricardo Fala aí E aí Vê se tu acha a minha exceção aí Vê se tu acha a minha exceção aí Continuando... Pela hora nem eu te encontrar, tava te encontrando Não tem... Tu na next não, né? Tem que ir pegar depois Ah... Vem embora, mano Olha, apareceu pra mim o tom Só que pra mim o tom também tá vermelho E eu? Tô no ervelho? É, yes Cadê? Tu tem que ir marcar a exceção lá com mods E mods opcionais Tá marcado as duas caixas lá Deixa eu olhar aqui no teu aqui Porque tá vermelho também Deixa eu ver aqui A única cor que tá dando errado é a skin da... Só... Tipo assim, ó Meu ativador instalado Paradiso instalado Paradiso G8DD Edit Versão errada E tu tirou tua skin edit? Não Botar-se a comum? Não É Vou ter que botar uma comum pra ver Aí é a nossa skin que tá... Tá dando conflito Mas não acredito nisso Tu botou aquela mesma que eu te mandei, foi? Sim Tirar ela ou trocar por aquela lá Mas não é pra ter nada a ver não E o pior que tá dando é o conflito mesmo com o Tom, com todo mundo não Te tira a skin edit lá, velho, pra ver É? Mandei, mandei aí, velho, no coisa Mandou... Vamos ver aqui Tom mandou... O Tom mandou... Você não acertou Tom mandou... Vou fechar aqui Vai aqui, ó Vinha de cadê, 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 cadê Vinha de... Vinha de passageiro Ah, invocado que quando eu coloco a mesminha lá Pede pra substituir É o mesmo que eu tenho aqui Então você já tem abaixado, já, cadê, cadê Eu acho, não era isso não que eu queria, não Então você tá dizendo que pode Cortar... Documentos... América... Pode... E colar... Tá, vamos lá no jogo de novo Vamos no jogo de novo Esperar o Ricardo só Trocar pra ver se não dá conflito aqui Se não... Se der eu vou... Eu vou tirar todas as skins aqui de dentro Entendeu? Fica a ver Tá, eu vou então... Eu vou lá... Eu vou no Tom que eu vou mais rápido então Espera aí Vou trocar o modo de passageiro, Tom Vai com o modo de passageiro que eu tô tirando a skin pra ver Tá tirando de dentro também? É, tira a skin também Não, meu... Ah é, é isso mesmo Tem que tirar a skin Deixa eu ver Pronto, vamos ver se é isso mesmo Se não for isso aí o meu já é o ônibus já Eu excluí aqui a minha skin Eu excluí aqui a minha skin A minha skin aqui de Tudinho Deus as quatro Deixei Tudinho excluída Deixei só a 00 Fechei E... Ó passageiro do EA Tá... Tá tirando de dentro a pasta as skin tudo Tirei tudo Vívida dela é tá Eu tenho lá de fora já, né Aqui ó, o meu que tava com cor tá águia azul agora Vamo lá Vamo lá Tá, mas mesmo assim não poderia dar erro, cara Aquele dia tu deixou tua skin edit e conseguiu jogar, só não... Só não apareceu pra vocês Cadê? Agora vamo lá no comboio Eu tô de águia azul, ó Ok... RS É pra aparecer o do Tom logo aqui, cadê? Aí Não, tá carregando RS Cadê você, garoto? Tô te procurando Daqui a pouco eu vou descer e vou tomar uma gelada Vai des... Desestressar, né? Vou curtir o pagode lá embaixo, ó Oi, oi, dá um tapa no cabo Pode Dá um tapa no cabo, RS O cabo não tá na coisa não, RS, o combo não? Não, eu... Eu troquei o mod lá de passageiro, tá Ele tá carregando o jogo Veja aí o meu agora Levou no... Lá primeiro no servidor do Tom pra ver Porra... O meu tá demorado pra carregar o EA Ah, no EA é assim, né? O meu no Tom aqui Você tá no EA Você tá no EA No Tom também tá dando conflito, ó Ah, então é os ônibus É os ônibus É os ônibus do... Ó, o Paradiso G8 O Edit Não existente É os ônibus É o... É o ônibus Ó daí, ó Eu tirei a... A Edit já pra ver se era ela mesma, mas não é não Não, é a skin É o ônibus do Tom, então É os ônibus, então Não Mas como é que pode se os ônibus é o mesmo? Não, você mandou só o Edit, mano O meu lá é... Eu achei a sua... Mas aí o meu... Mas o meu e o do menino é o mesmo, hein, pô É, mas ô Tom O teu ônibus é o mesmo Porque se tu botou a skin Edit aí no teu ônibus e aceitou Ó, ó Ó, menu Meu ativador instalado Aí tem Paradiso G8 1800DD Instalado Aí passageiro das empresas, né Encontrado, né Local, mas é local, tá ali Aí Paradiso G8 Agora só tá o meu e agora só tá o Paradiso G8 DDD Edit Ativar o modos da sessão O meu tem como ativar o modos da sessão Pois é, tive aí Vamos ver Sim Ativar aí que eu vou aí agora Quero ver Para aí, Tom Fica aí que eu acho que vai... Vai entrar no servidor aí teu Meu? Segura, segura, segura Carregar Continuar É do nosso amor O meu tá dizendo que o Paradiso a Edit Skin não existe no local É, mas aí tu tem que olhar ali embaixo, juntar-se a sessão Tu bota ali, ele abre os mods Não, mas não tem como... Não tem como... O meu deu pra juntar a sessão com o Tom agora Mas o teu tá com... Tá com uma cor com a skin Edit? Já nem tirei, mano Hã? Tá com as skins do Nha e tu? É o meu, tô com as skins todas Por que que aqui não tá dando certo com o Tom? Vou tirar então, foi só o comboio do coisa, né? Do... O peco de comboio só, será? Foi só isso mesmo Agora tá carregando tudo O teu tá normal com... Com as skins da gente e tudo O nome do Tom ficou com a bolinha Tu fechou, Tom, aí? Não, tá aberto agora É, mas que aqui já fechou pra mim o Tom Atualize ele aí Atualize ele Eu tinha fechado ele Ei Ah, é um desgraça mesmo, tio Então do Tom aí só deu certo Como é que fala? Só os ônibus Eu peguei o mesmo O mod de passageiro do Tom agora Que ele botou aí e eu pei Que é o do EA Ó, o Tom tá com o nomezinho verde, ó Ó, tô entrando no comboio lá, ó Os ônibus não tá errado, não Mas aí as skin Edit? Eu tô com as skin Edit, eu não tirei, ó Ah, deu um erro durante a sessão Mas mostra aqui, ó Passageiro instalado Meu ativador instalado Meu ativador instalado Paradiso de 8 DDD instalado E o... E o conflito de mod, entendeu, né? Tá mesmo, ele tá aqui mesmo, ó Ó, eu entrei no comboio aí, ó Tá vendo aí? Então manda pra mim aí, deixa eu ver aqui se eu tenho, né Que que eu vou fazer, Tom? Ah Ah Eu vou ir na oficina e vou botar a minha skin Edit pra ver Que tu bota a tua Ah, tu já tô aqui mesmo? Ou já... Mesmo? Eu tô na oficina mesmo Pera aí Pera aí Ih, safadeza tá aqui em boia Podia ter sido o mod de passageiro mesmo, aquele então Desatualizado, tá bai O Christian Eu nunca vi É o passageiro, né? É Então é o passageiro do EA, né? É Ele... Ele upou aí, ó Não, eu tenho aqui Passageiro do... Da Europa Agora só que, ó Do Rotas Brasil Que é dentro do EA Não do EA Não... Do EA que tem, não? É porque assim, ó Tem dois mod O mapa EA E o... E o... Mapa Europa Que é dentro do... Do EA Entendeu agora? Você tem que olhar qual os modos ali que você vai colocar Tem mapa Ó, o meu tem passageiros EMP EAA É... Não é esse aí não, é o outro É, mas é a nossa skin Edit que tá com pane, mano Será, véi? É a nossa mesmo? É essa, por quê? Que agora já não aparece mais a minha skin Edit aqui no jogo, ó Não, mas é... Mas... É, eu não... E como é que ela chama? Eu tirei o... Como é que ela chama? Ah, tu tirou as tuas, né? É, eu tirei a minha, pô É, mas a... A minha que é a 101 Mostra a 101 E a minha que é a Andorinha Mostra a Andorinha É... É... Eles colocaram de volta, não? Não, eu vou... Eu vou tentar colocar A minha já tá com isso que... Eu vou tentar colocar aqui, peraí É, fecha o servidor de novo Ixi, tá o Po, né? No caso, tô o Po aí, né? Ele... Ele tá na pasta aí de mods aí, pô Do... Do... Do RS E aí, Cleber? Como é que tá a estrada aí, pô? Tá dormindo? Tá indo? Tá indo? Caraca, ninguém é conseguir... Ninguém é conseguir fazer esse negócio, não, é, mano? Vai, peraí, calma aí, pô O... O... O RS, dá um tapa no cabo aí, ó Tá tapado Tá tapado É, mas a minha skin edit sumiu, gente Peraí, vamo... 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 Ele copiou a do Tom, eu acho Por isso Hum... Vamo ver agora Foi, né, Tom? Que tu tirou, né? É, vai ter copiado a do Tom, é Bota só tua skin edit e abre o comboio Que eu vou copiar o mesmo mod da tua sessão Por isso que deu certo Por isso que deu certo Como o teu tirou O Tom tirou e eu... Fiquei... Tá, mas esse é o ônibus do Cleber que tá andando assim? É, é o Cleber Porra Tá perdendo a caixa, mano Ah, ele tá assim? Olha aí, Ju Cada rasgada do cavão, tô doido Ah, é Já aparece, ó Eu não preciso nem ir lá na garagem Ele já aparece, já Agora veja aí Ah, pera... Já tá com a tua skin edit, já? É Só que eu fiz merda aqui Eu botei pra dirigir E... Tem que abrir lá assim Peraí Tu abriu o comboio, não? Não, né? Tem que abrir, é Na hora que foi abrir o comboio Eu apertei pra dirigir Que dor na joelha Que dor na joelha Que dor na joelha É, feriado agora é só dia 5 Próximo mês Qualquer coisinha a gente vai ter que fazer o quê? É ter que upar tudo indo mesmo pra poder mandar, né? Não, agora aqui, ó Como o Tom tirou e eu tirei tudo Eu vou copiar o mesmo skin edit do Tom Porque eu boto ali, eu juntar-se a comboio, entendeu? Uhum Aí eu consigo copiar tudo que é o do Tom Cadê o Tom? 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 Ai, eu tinha o meu joelho taqui 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 Dolorido, ó Ah, mas tinha um, eu tinha um EA, Rotas Brasil, né? Aham Passageiro nas empresas EA, e agora tem o outro que é o Passageiro no Mato Europa Isso, é isso aí, o Mato Europa Do Cristão Do Cristão Não, Cristão não, é desgraçado não Ah, tá com É o Abriu com a mãe? Já, já tá aberto Cadê tu aqui? Cadê tu que eu não te acho Só o Tom Bom, vou te atualizar aqui O amigo ta roncada da miséria Seu Kleber ta com fome Já começa com a nela toda lá que amanhã já foi até dormir que não quer fazer mais comida mais nada, ta cansado É, é na skin edit que ta o erro Não da gente, né? É, olha aqui ó Ó, meu ativador, DD, empresa, passageiros instalado Padil, G8, DDD, edit De repente... De repente nós só tem que andar com uma, viu? Sabia? Ah, me lembrei, me lembrei agora Me lembrei Que era? A mesma coisa que ta acontecendo foi com uma vez que aconteceu com o El Mas o Duel era que a gente tinha pegado Era na skin Era na skin E era a mesma skin Mesmo que mude a foto Era a mesma skin O arquivo Ele lê o arquivo só Ou seja Lembra desse pack de coisa aí da GMT ali que a gente fez ali? Tem que fazer um pack desse aí e botar tudo junto Que ela vai aparecer Porque se for desse jeito aí não vai... não vai não Como... Como fazer um pack? Agora como fazer um pack até o ruim Porque assim, do jeito que ta aí é como se fosse um pack já Se eu opor o negócio tudo certinho e eu já... Agora é danoso Mas o modo ta aqui né velho Vou pra fazer o vídeo e amanhã eu já faço com ele Não se é né mano É mano Antes vamos pôr É falei isso aí ó Mas vou ter que descobrir qual é que é Não, eu to sem isso ai Deixa aberto ai EOTON Que eu vou fazer outro esquema Eu vou... Vou fazer outro esquema aqui ó Olha aí é o bruxão Aie, agora ficou top Então éia Mas esse G O comer alimento ficou parecendo um C Ou é de tuf da pé Aquela coisa do site Pra mim não O tom tá aparecendo O tom fugiu Chegou a hora A hora da cobrar fumar O resto cantando aqui Ativação de mods Tentando entrar Tentando no do tom agora Tentando no do tom é Tentando no do tom O bicho é bravo E vocês aí então Ativações de mods A gente vai jogar nem que seja assim A gente joga qualquer coisinha aí a gente vê aí Mas se a gente consegue entrar com uma skin ou duas de alguém entendeu Ou só com uma Aí depois tenta só com duas Ou vai diminuindo três Eita macho tem que vir um negócio aqui Pera aí Porque aí se conseguir rodar para o menos com duas e com coisa Com duas de alguém De alguém É de alguém a gente joga tipo se conseguir andar com a Mas se rodar com duas de um do outro tem que rodar com as outras duas né Por favor Insira a senha Oxi Que senha Não tem senha Que senha Ah mas o meu não ia funcionar O meu tá sem skin edit aqui ó Ah macho eu tô no tal de Tom não sei o que aqui mano Oxi A zero pra ele que burro Aqui da skin edit Ah na do cara já ia entrar ó Eu botaria Agora sim Tom acho que vai bombar porque tava sem skin edit dentro Eu botei Cadê A zero pra ele Curia Pediu a senha aqui ó do Tom ó Ué mas o Tom não tem senha Deixa ele É só clicar direto Só clicar Tá frescando véi Tá rendendo Tá tirando Tá tentando acertar a lua é Porra é assim ainda tem uma coisa do cara aqui Ué Foi a putaria maluco Foi Tchê olha aqui ó Amanhã feriado tu vai ver como Eu vou ficar com toda essa skin Eu vou descobrir porque que tá dando erro Eu vou acertar só coita Amanhã eu vou ficar com o cu quadrado Mas eu acerto Que filé né Eu sou chato Eu sou chato mesmo Meu reboque aqui não apareceu não O reboque Eu acho que tem que ativar ele lá Meu geral Que foi meu irmão Deixa de enjôo Chegou a hora A hora da cobrar fumar Vamos ver Vamos ver agora se vai aparecer a minha pintura aqui ó Meu irmão Eu tô dizendo na coveu Esse negócio aqui é meio porra Ah Agora a minha pintura apareceu Não E o meu aqui fala o que aconteceu Eu entrei entrando do cara lá Ativou os logs da sessão E eu fiquei sem nada Deixa eu ver o Tom agora Eu vou entrar aqui na sessão Ó Eu tô com a minha skin aqui ó Vou baixar o volume aqui Vou baixar o volume aqui Vou baixar o volume aqui ó Tom 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 Aqui Criança Vai calma Vai calma Vai calma Eu gosto de quebrar Tem que fazer meu anjo de novo aí Fica Fica das florilas Mas eu sou mesmo É de todo De skin É desse jeito aí É Depois que o cara pegar a base mano Sai de baixo Algum errinho tá acontecendo É só Edith Eu tô achando que é a versão lá véi O ônibus não é mais não Que o ônibus sabe o ônibus Subada ali Tá bom Esse barulho Como é que baixa esse volume desse negócio Eu tô até batendo no meu microfone pra ver mais Não Mas não é o seu não Foi o ônibus aqui O barulho do ônibus Porque som interno, som ambiente Não Eu vou baixar tudo Esse droga aqui Vamos baixar a sessão Tá levando um cara Fechou a sessão Tom? Não Fechei não 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 Te achou aqui Não pera aí Fechou mesmo realmente Eeee Ieee Ieeee Seja Seja Que agora parece uma skin né É a minha pareceu né Boa noite, ó, tá em vermelhinho o tom pra mim, ó, o tom também tá vermelho pra mim, ó, o que que acontece, continua aparecendo que é skin edit, ó, e é duas skin edit que tá aparecendo pra mim. Então é que tá um erro a nossa skin edit, eu já sei o que que tá acontecendo, eu tô fazendo o meu, eu tô salvando do meu jeito, o Ricardo tá fazendo do jeito dele, vamos testar só, vocês vão ter que tirar o meu ônibus e o do, e o do Kleber, porque como que fez o ônibus pra, pra ele, Tom, o Ricardo, pra ver se vai dar certo, tira o meu ônibus, Tom, e o do Kleber de dentro da tua skin edit, deleta, ó, deixa, é barbada, eu te explico aí. Aí nós vamos descobrir se é isso. Abre aí a janela que eu vou, ó, que já tá aberto aí. A gente vai fazer assim, a gente vai tirar de um, aí vai testar. Ó, então faz assim, ó, vai lá no teu, no meu documento, lá onde tá o jogo. A B a skin é A2, né, Ricardo? A1. A tu é A1. E o Ricardo também, tira a minha e a do Kleber de dentro do teu, Ricardo. É A1 e A3. Faz o que aqui agora? Tirar a skin, A1 e A3. A sua já veio assim, já, Tom, ó. Cadê, ó, cadê tu? Tá aqui. O que eu achei foi isso aqui. Oi. Quem é esse aqui? Esse aqui é o Kleber. Cadê o Tom? Foi isso aqui? Tá, não. Entra lá, me amostra a tua tela. Não tá mostrando, não? Não. Ah, tá. Tô te vendo aí, ó. Não, eu tava transmitindo era o jogo. Ah, tá louco, mano. Pronto, eu vou tirar, eu vou fazer assim, vou tirar só as duas skins, né? Tira a minha, ó. Cadê? Cadê? Cadê o meu documento? A1, é A1. E, e a... Ah, sabe por que que tá dando erro, o Ricardo? Eu já descobri o Tom, o arquivo dele, o SS, não é que nem o nosso in-rar. Mas o in-rar da gente é como se fosse SS, mas o meu e o teu também não tá dando certo? Não, mas olha aqui. Não, não tá, porque a gente tá com a do Tom dentro, né? Olha aqui. Ah, onde tu botou a skin que ele te mandou, o Tom? Tô procurando aqui. Peraí. Tem como botar... Mas a minha também, a minha é a tua, né? Do mesmo jeito, mano. E nós não conseguimos entrar, tá vermelho pra mim, o teu. Não, mas é porque a gente tem a do Tom dentro. Olha aqui, ó. Ah, tu tem duas skins edit, é por isso que tá dando erro, cara. Olha ali, ó. O Tom? Sim. Mas eu ainda lhe mostrei, ó. Esse aqui não vai dar diferença, não? Vai, 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 vai. Qual que é a... Por isso que mostra duas skins edit lá. Qual é a que tu botou aí, que o Ricardo te mandou? Essa aqui, ó. Tá dando um. Essa aí? É. Deleta de baixo, então. Então, essa aqui, então. Não, esse é um G7, é no G8. Então, deleta essa aqui. É. Ele tá com duas skins edit, não vai funcionar nunca. Pode renomear aqui? Pode. É só tiro um aí. O Andrade, o gordinho do interior. Até esse nome aqui, ó. Esse aqui, ó. G8DD, Modshop e tal. Se tiver com o nome errado, as corra tudinha, já dá problema lá. Tá, vamos ver. Vai lá. Tá aberto lá, ó. Não, tá aberto não. É, porque ele tá com duas skins edit, aí não vai achar servidor mesmo. Tá faltando o T aí, ó. Mas o meio teu, como é que também não tava dando certo? Porque nós tamo com a skin do Tom dentro, cara. Da mesma skin edit. Entendesse? Mas aí, tipo assim, eu e tu, é pra conseguir... Tá, então, faz assim, Tom. Clique aqui na tua skin edit, aí. Dá dois cliques, aí. Pessoal, eu comprei o ônibus já. Uhum. Ai, o doutor não vai abrir como eu enrar, cara. Por isso. Que ele não tem como ele tirar... Não, não. Se tu fizer isso aí, vai... Deixa assim, deixa assim pra ver. Faz o teste lá pra ver. É, eu vou fazer o teste lá. Eu vou entrar no servidor de novo. Ué, abri o servidor, né? Uhum. Por isso que mostra a skin edit errada lá, porque ele tendo duas... Pra mim tava aparecendo duas skins aqui também. Por isso que eu ainda perguntei, Zéô, isso aqui não vai dar diferença não? Tá aparecendo que tá tendo uma cópia? Mas não, pô. Porque uma é a skin do ônibus, a outra é a skin... Ou senão, Ricardo, pra nós fazer um teste, como o Tom não consegue abrir, Eu tiro a skin do Tom. É, pra ver a qual é. É. Ou tiro a minha e deixo a tu e a do Tom. E tiro a do Kleber. A do Tom, uma é a skin do ônibus, a outra é a skin cariol. Tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, tá girando. Agora, esse servidor, que tá... Como é demorado, né? Pois é. Tchê, como é que eu não tenho nenhuma vaga na garagem, se eu não comprei nenhum carro? Caraca, velho. Mas tu... Quando é assim, quando é assim, comprar uma garagem, tu já tem que aumentar a garagem. Ao meio do Tom tá errado também, então, o Tom tá vermelho. Ah, não, ele nem abriu o servidor, eu abri, ó. Ah, toma um, tem aqui. Você vai entrar no outro servidor de novo. É. Não, tô só olhando aqui o tanto de mapa que tem aqui. Meu amigo... Não abriu o servidor, tô... Não, tá entrando aqui, esse troço. Ei, o cabo aqui tem uns 300 mods aqui na sala do cara aqui. Bom, olha pra ele. Não, não é tu não, mas toma uma. Toma uma, né? Tu vai tomar uma lateral. Ah, é. Eu não sei de onde que o Ricardo deixa esse Tom aqui, porque eu não achei esse Tom aí. Aí, botou alguma leita lá em cima. Botei só Tom, botei só Tom e pronto. Aí, veja aí agora. Tá carregando. Eu vou aqui no banheiro e boto gel. Aqui, toma aí os... Mesma coisa vermelha. Tá dando pra mim que ele tem dois luzes que em Adidia ainda. Dá uma melhorada no garagem. Eu tô atualizando ainda aqui, não achou nem o servidor dele ainda. Vou ativar aqui o... Pode dar a acessão aqui. Tá certo. Porra. Ó, ativo. Nossa. Ah, tá que eu usé errado aqui, ó. ParadisDD Edit. Paradis8. É que a edit dele não tá que nem a nossa. Não tá como errar. Eu não sei como é que ele botou lá, cara. O servidor usa o mod. Daqui a pouco ele deletou a... Incompatível para entrar na inscrição. Então instale manualmente os mods, não sei o que. Não sei o que. Cadê? Como é que tu instala? Manualmente. O meu tem aqui, ó. Os mapas da Europa. É... Aliás, Itália, não sei o que. Tudo não encontrado, não encontrado, não encontrado. Não encontrado, não encontrado. Não encontrado. Aí tem ativador e corte instalado. Aí tem o Paradiso. O dele ainda tá dando como se tivesse os dois... Dois edits. É porque o dele não tá... Assim, ó. Tá aqui, ele aqui, ó. E aí, deu ruim? Não, ainda mostra que o teu servidor tá com dois edits. É, é só ver. Tá, Ricardo, ó. Eu vou iniciar. Faz assim, ó. Eu vou... Vamos sair do... Do Tom. Eu vou abrir o servidor aqui. E eu tento é entrar pelo meu aí. Aí, qualquer coisa, eu tiro o meu ônibus e tiro o do Kleber e deixo só o do Fiat, o teu e o do Tom. Tá, já. Nossa, o Fiat tá aberto aí. Não, mas nós temos que descobrir, tem que funcionar, né, cara? Só o Paradiso. Tentei. Tá, mas não o Edit. É o Edit. É? Então segura aí. Eu vou tirar o meu ônibus, eu vou sair. Eu vou fechar, desculpa. Isso aí, gente, é o favor. Eu vou tirar aí, eu vou tirar, eu vou deletar o meu, e o do Kleber. Vou fechar só o teu e o do Tom. Eu vou daria essa, alguma coisa tá dando errado aí. Downloads. Modeshop. Aqui, ó, o Edit, ó. Porque não é de um pra outro, porque tá... O meu é skin. O meu é skin 2 ou 1, é 2 a minha, né? Agora é 1. 2 é não. Eu vou deletar lá, da porta também, a 1. A do Kleber é? A do Kleber é a 3. A do Kleber, e lá na porta também, a deletar a do Kleber. O que? Expluí. Os dedos? Deixa ela. Sai lá do servidor lá pro Pelag, padre. Tem alguém lá? Tem. Ah, tem. Quando a gente não tá aqui, a gente tá lá. Ah, eu vi quando a gente tá aqui, se não tá na Caldwell. Ah, tem 3 skins aqui. Ah, tem. Não é gratuito. Pega uns meninos aí, qual foi o dia que eu tô... Expluí arquivo. Vamos lá. Expluí arquivo. Não sabe nem a briga que tá tendo pra... Nós falando isso. Não sei. Você tem certeza que eu não sei? Você tem certeza que eu não sei? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não. Não sei. Não sei. Ah, não sei. Não sei. O que é essa aqui? O que é a gente que está aqui no final É um mistério É um mistério É um mistério A gente, é um mistério A gente, tem um mistério E esse está aqui No momento, o mapa básico Aí, bota aí a reação dele Ok Motorar a voz pra ver se tá certo Deixa eu ver Aqui é só uma bala Tem que colocar lá pra ignorar algo Tem que ignorar a voz Abrindo a caixinha lá, né? Isso Agora, agora eu vou fazer isso Aproveitar que eu já tirei os meus bagulhos daqui Daí a gente faz isso Na caixinha A gente tá de barra com a rica Não pode pra gente ver que ele vem aqui E não tá dando certo Nada não conseguiu Se a gente É, como é que vai ser uma errada Mas porque Se você lá não tá com o mapa Aqui do lado Tá Agora eu vou colocar aqui Vou fazer isso aí Tá Agora eu vou colocar aqui Vou fazer isso aí Pra mim, né? O URS Aí eu coloquei aqui Só que quando vai A gente colocar as skins dentro Aí tá como se tiver só errada Aí a gente tá tirando pra pé fraco Tem algum lugar no foguinho Mas é tudo é assim pra você entender É É É Tá E aí E aí A gente não vê nada, mas a gente não vê nada. A gente não vê nada, mas a gente não vê nada. A gente não consegue entrar, mas... Acho que são três linhas. E aí, olha. vou botar ai, vou botar ai eu se eu tiro a dona e erro ai eu puxei as skins tudo para a área de trabalho deixei tudo do ar, eu excluo um e coloco o outro eu botei a skin do Tom meu ônibus ta com Tom aqui eu não vou apagando para ele pomboi pomboi ai em filtros né ai aonde que acha esse coisa apenas apenas sessão com senha, baixa mods, sessão com mods opcionais sessão com limitador de velocidade sessão com colisão, sessão com esconde de jogadores sessão com colisão sessão com dano de jogadores sem trafo, tipo de sessões é só isso que tem aqui é pra ser de chuva deixa eu ver ta com a transmissão aberta ai? eu? posso abrir aqui abri aqui dá uma olhada para o cara não, cala a frente o que? o que? o que foi? deixa tinta guasta mas eu não danada bota ali no meio bota bota uma só dessa ai com mods ai entendeu? você desmarca os mods opcionais ai e aplica aplica, isso ai agora entra um e os outros tenta entrar pra ver se vai ai eu tenho que desativar também no meu aqui esse negócio de sessão opcional é na verdade todos eles tem que estar com o mesmo negócio ativado então no caso é pra ativar qual? só o primeiro só o primeiro eu abri a sessão ai Ricardo tenta entrar ai pra ver se isso agora vai ta bem então oh meu jogo crashou hehehehe que loucura cara eu uma vez entrei um tiro para conseguir e assim que loucura o jogo crashou Ricardo que loucura o jogo crashou Ricardo o jogo tá aparecendo pra mim como é que tá crashando não não crashou crashou meu jogo se eu soubesse com que que eu to rodando no American Truck fosquinha fosquinha não é nada na porta não também não é então é com o kit é com o kit uma outra também não é com a transmissão aberta se quem quiser ver o que que eu to rodando não eu não to bagulha não não vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá abrir de novo comboio vamos lá abrir de novo vamos lá abrir de novo no quarto foi legal Tom a skin não to esqueci de botar o aracaju Sergi para ver nara propaganda que tem eu esqueci Força de velocidade, ativar colisão, ativar serviços, ativar tráfego, ativar mods opcionais apenas amigos da Steam, os modos, eu não tinha que na caixinha aqui, vou botar aqui ativar mods opcionais ou não? Não, porque daí você vai colocar ali para adicionar para entrar só para os mods da opção que você selecionar, então se você tiver um mod e eles não tiveram, entra. Pô, tá aberto aí Ricardo, se tu me acha aí. Ah, do mesmo jeito, paradiso do dia 8, o dedê, só ele mesmo, tinha dito, versão errada. Então é o ônibus que tá errado, cara. Deve ser o ônibus que tá errado, então. Então a gente vai ter que pegar um ônibus, tem que pegar todo mundo mesmo ônibus aí, tá ocupado aí mesmo. E é só o edit que tá dizendo aqui ó. A tua sessão tá aberta Tom? Não, eu fechei no instante. É só o ativador só, travessão errada só. Vou abrir aqui, peraí. É, mas aí tu olha, olha aqui o meu ó. Ativador instalado, paradiso ED8 instalado, paradiso ED8 instalado e o meu tá tudo instalado. Ah, mas olha, mas aí o pra tu tá instalado, só que tipo, eu ou o Tom tentando entrar, dá como se a versão da gente fosse errada. Tá, eu vou ver se eu acho o Tom aqui. E o do Tom tá do mesmo jeito, a versão errada. Eu tento entrar aí, Tom, dele aí pra ver. Ah, tá vermelho, Tom. Aí, tá bom. O do Tom também tá vermelho. Coisa. Ele tá mostrando que não existe o local, não existe o local no servidor. É a edit skin, não é o ônibus. Coisa, eu só tô com uma dúvida só. É, mas a gente não tirou o ônibus não, ele não deu pelo? Ou a skin? É, aquela hora que tu tirou eu consegui entrar no servidor, tu viu né? Tô. Vamos tirar qual skin? Vamos tirar qual skin? A do Tom? É isso. Não, vamos tirar todas as skins. Ah, lavou saiu isso aí, aqui é... Puta guacho, lavou saiu. Só ver se não vai tirar, vai tirar só. Tem pra só? Só deixa a zero. A zero? Não, não. Entendeu? Sim não, pode tirar, eu já tirei. Tá com qual? Eu tô com a do Tom. Agora vou tirar do Tom, vou entrar lá na caixinha lá. Tá só da outra, né? É, eu vou desistar lá. Vou deixar só a do Tom. Vou deixar só a do Tom. Vou deixar só a do Tom. Não, a minha eu já tirei. A minha nem existe mais. Vai botar que seja a do menino ou a do Tom. Vou deixar só a do Tom ou a do Tom. A do Tom é a zero, zero? A do Tom é a do Tom. Vou deixar então a do Tom. Vou tirar do Tom. E vou tirar lá a porta também. É que de repente, como aqui não tem nada é zero. Pode ser isso, cara. Nós não fizemos a zero, um, zero, zero. Aí já pulou pra dois, três, quatro, cinco. Agora eu tirei de tudo lá. Não, não tinha zero. Não. Não, não. Era a doa. Era a doa. Era a doa. Era a doa. É, daqui a pouco a gente vamos fazer com o G7 pra ver. É. É. É o Ricardo. É o Ricardo. Aquele que a gente pinta por cima mesmo, sabe? A gente faz um S não. Cada um. Não, esses aqui eu acho que dá pra colocar um S não. Tá? Yes. Eu tô com a esquina normal agora. Tá aberto o servidor Tom? Não, não. Eu vou tirar aqui. Que erro louco deu no jogo. Que loucura, cara. Eu quero ver esse negócio. Tirou todas as skins, tu é resto? Tirei. Só deixei a tua. Só a minha. Só a minha. Vou lá. Ó, ele tá dando erro na skin, ó. Nicole. Deixa eu ver. Ó, o Tom continua em vermelhinho pra mim. Tá marrom, o Tom tá com as skins lá, pô. ó... O Tom mostra que tá com os dois é... 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 edit lá. Eu vou abrir o meu servidor então. O Tom tá com as skins aí, ele tá marrompado da skin dele. Mas, né? Nós não tava rodando naquele ano. Eu não fui! Minha skin ultima o ator. Ele tava. Aí, tá aberto o Ricardo. A gente não está mudando de volume e atrasou. Eu sei que a única coisa é diferente para a outra. E aí? O meu tem como para ti? Não, não está apresentado. Não, não está apresentado. Aparece a impressão. Marca ali, modos opcionais, só para ver. Não está aparecendo. A gente está vendo. O que é? A gente está vendo. Não achou? Não achou o meu servidor aí? Sabe abrir aí? Sabe abrir servidor? Abre aí Aí o crecheio meu, abre o teu aí Monta um aí Eu, 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 por aí Tem um comboio também Calma Tem um comboio também 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 Tá girando, 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 girando Girando, girando Tem um comboio também Só lembra que ele entrou no comboio A gente nem conseguiu ainda Um ham? Tá de ham? Aí sim O... O sonho do sazendeiro brasileiro é uma dessas agora Não te achou, Ricardo Não te achou, Ricardo Não te achou, Ricardo Tá Bah, que loucura Daqui a pouco eu vou desistir Vou me deitar, tio Não, não tem pra desistir Já sou... É a área de provasso Não, amanhã eu vou me encarnar aqui Vou achar o erro 4 horas de gravar Isso é todo macho Olha, tráfico aqui A pessoa faz as configurações Tá aberto o comboio, Ricardo Olha aqui O que? Não, eu tô criando de novo aqui, ó Tá abrindo? Tô abrindo de novo Aqui as configurações aqui A senha, tudo aqui, ó Tá, tu botou senha? Não, não tem senha não Não tem senha não Tô vendo aqui Tem aqui, né? É... É... É pra não entrar aqueles engraçados Aí vem aqui confirmar, ó Olha, cara Tem até as carreiras Ó, ativar modos opcionais Aí... Tem até as carreiras da... Não tem até aí Confirmar, cara Cadê? Cadê o outro mod? Tem uns opcionais aqui, ó Ativar modos opcionais O outro já... Ah, com 61, ele não tem aparecendo aqui Não tem aparecendo aqui A minha doida pega o tempo pra galera Eu não pego e eu não falo de ler Seu tipo Olha aí, ô... Deu? Abriu aí Agora é louco que o servidor Não acha ninguém Essa bosta O Tom acha, mas o Ricardo ele não achou Todos vocês são na mesma versão? Aham Sim Tá aparecendo aqui Euro Truck Simulator 2.6 Ah... Tá, mas tu botou teu nome ali? Do lado? Aparece... Não, não aparece o nome da... Aparece o nome Não, mas... Tá aparecendo como pra ti? Aerotruck Servidores, né? É, eu tô aí, ó Ah, pois é Eu não tem como te achar Tu não botou teu nome, né mano? Não, mas aqui ó O nome do jogador... Apareceu ali Aparece teu jogador Mas lá do lado em cima Tu tem que escrever teu nome Pois é O meu apareceu Euro Truck Simulator 2 Aí eu tô achando... Tô tentando achar o Ricardo Mas aí, cara Dá o Tomato Ele bota o nome Aí você tem que tirar aquele nome lá E botar o seu É, aí eu não tem como eu te achar mesmo Eu bota aí Eu tô tentando achar o Ricardo aqui É o Save 2 aí Ah, que pena Vai ficar até amanhã procurando Ei, Save 2 Bota aí Eurotruck Simulator 2 É, tem aqui Eurotruck Simulator 2, serve só É Tem aqui Eurotruck Simulator 2, serve só Viu o mapa aqui, você viu Tom? Não, viu não Deixou achar Não viu? Olha o mapa aqui Tom É barbo É para aqui os amigos de enfim, nada né? Não tem né? O ARA da PES e o motor Cadê? Ainda que tem coisa aqui para editar Eurotruck Eurotruck o truque servidor ou serve serve é é serve dois é dois é o modo é o modo do próprio jogo já é ser é só o nome é o meu truque simulato aí dois aí se é rv é não vai te achar se quando chegar aqui no finalzinho aqui para baixo aqui já tem o brasil já que daí veria aqui américa central e etc lá lá onde o mundo ao iniciar o comboio aí tu vê o servidor tu bota o teu nome do lado bem na direita lá quer que eu te expliquei te amostra aqui ó 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 o comboio cadê onde é que é o nome da questão é que não lançou ainda aqui é porque tem o nome ali né do México ó e partes aqui de cima ó rio me rs pra mim a montana é uma coisa não e da erro deixa eu ver Ricardo pedaço de Washington que não tem tá traditindo não ó da Califórnia que não tem também aqui ó ó cadê Ricardo Cardo 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 Cruz botou aí conseguiu botar o seu nome do servidor e já é Ricardo Cruz não botou ele achou lá onde bota é bem em cima lá na primeira linha do lado do aerotranc no do lado para a direita ali aí ele troca o nome da Ricardo Cruz vamos ver então se vai eu tô ou vai eu racha a tampa da caixa pego pao pego pao pego pao e esse patinho aí ó é uma homenagem meu para o padre tem parada de caça agora cadê o Cleber dá um tiro de sal nesses patos aí tô aqui olha o Cleber como tá Parece a mesma coisa essa, parece que a minha está instalada bem direitinho, módulo do mapa Europa. É, mas eu tenho que achar aqui no servidor, está carregando. Ricardo Cruz, tudo maiúsculo. É, mas está carregando ainda aqui. Para nós. Meu Deus, que transe aqui na frente. Eu falei, e o Diego Importstone? Não sei não, sumiu. Olha que eu acho que eu tenho ele no Instagram, viu? Sério? Cara, conta ruim o servidor, cara. Tem um cara lá no Instagram que o nome é Diego Importações. Ih, rapaz, então é ele. Ele vende celular, tudo, PS5. Ah, tu voltou. Aí eu mandei mensagem para ele e ele falou que não te conhece, que não sabe quem que é. É mesmo? Vou procurar ele aqui agora. É Diego Importações. Quem deve, não conhece mesmo não. Quem deve, não conhece mesmo não. Quem deve, não conhece mesmo não. Eu vou falar com um camarada meu que é policial, comprou uma conta minha aqui, um cliente. Vou pedir para ele dar uma puxada naquele número. Falei de Salvador. Falei do estado da Bahia, 74 no estado da Bahia. Eita garra do cabelo. A puxada daquele número. Oxi Maria. Isso é uma rocha. Fala em quem deve, Tom. Falando em quem deve, Tom. Tu já viu sua nova do Barba? Rapaz, não tô vendo cena que ele dirá Barba. Quem tiver devendo, não importa o valor, vai ter o salário bloqueado. É, isso aí é conversa, mano. Não pode bloquear salário, mano. Não pode. Não pode. Salário não. A única coisa que tu não pode bloquear salário. Como é que tu vai... Eu devo... Vamos botar que eu devo 5 mil. Eu ganho 1 mil e o salário mínimo. Aí eu desbloqueei meu salário primeiro mês e vou continuar te devendo. Não tem como pagar. E aí? E aí? Não existe isso. Desse jeito aí, se for bloquear porque o cara tá devendo, tem que bloquear. Até lá que eu respiro. É a mesma coisa essa lei. É a única lei que eu vejo que funciona no Brasil... Tu marcou a sessão com mods ou, Ricardo? Ou não? Marcou, tá tudo marcado. Viu, viu, Kleber? É, mas gira, gira que não acha ninguém. Tá vendo? Tudo instaladinho, ó. Duas leis que funcionam no Brasil só são duas... Faz aí tu de novo, mano. Faz aí. Figue aí. Falei Maria da Penha e a da... Invocado que nem eu tava te entregando, nem como eu tava te achando também. É. Eu vou ver esse aqui. Favorável a mulher, né? Favorável ao homem não funciona. Quem não deve não tem, mano. Apareceu a Margarida, olheu, olheu, olá. Falou grosso, viu? Será que tá hoje? Quem não deve não tem e não pode só prender. Ah, então... Quem não... Então, no caso, se ele pegar e lhe prender... Mesmo que você não saiba qual é o crime... Você... Vai ficar assim mesmo ou vai correr atrás da justiça? Diga aí. Quem tá respondendo? Não, o... É o Arthur. O Arthur que falou que não deve não tem, mano. É. Quem que não deve? Pois é. Arthur mesmo deve... Deve cinco quilos de salsicha pra mãe. Comeu lá e não pagou. Ah, tá. Ah, tá. Não ia pagar não, Arthur? Duvido que ele não deva pelo menos um real hoje. Não. Os cinco quilos aí... Eu só pra dói aí. Conta o quilo de salsicha hoje. Imagina cinco. Ah, tá. Nossa, você tá com medo, mano. Vai colocar... Salsicha, linguiça, salsição... É. Salome. E o Tom que comeu dez coisas de salsicha. É Diego Importes, é? É Diego Importes, é? É Diego Importes, esse mesmo. Achei você, velho. Pra mim é o mesmo cara, Tom. Espera aí. Vamos ver, Ricardo, se eu vou te achar agora. Ah, quer que eu crie de novo ou tu cria logo? Cria, tô aí, mano. Não. Ah, tu desligou o teu? Oi. Não, cria aí. Que eu reiniciei minha internet aqui. Que tava dando... Tanda bomba aqui. Ruim. Caraca. É muito bug, não é não? Uma miséria dessa, não é não hoje? Quer que eu crie de novo, velho? Ou aquele... Ou aquele cara foi preso, Tom. Será? Eu acho que ele foi preso, sim. Pra sumir de certeza, ele foi preso. Por quê? Ele... Nos shorts ali que eu vi, ele tinha muito celular, cara. Muito celular, muito... O videogame PSG recente lançado tava com um valor absurdo. Um cara até um. Um cara que passou a perna na gente aí. Sim, sim. Fechou uma parceria com o Tom pra vender o celular, o Tom vendeu e quem mandou dinheiro pra ele perdeu o dinheiro. Ele sumiu. Do nada sumiu, sumiu. Descrição da acessão não bota nada não, né? Ele bloqueou alguém. O Paulinho lá perdeu 3 mil, cara. Oi, Erika. Comprar do PS5 na mão dele. Pronto, criei. Então... Se não der agora, cara, deixa pra amanhã. Não, é. Aí tomei até meio assim, mas não, Tomás, você tem nada a ver não, velho. Você só simplesmente divulgou algo que o cara passou confiança, né? Tem nada a ver. Olha aí. Por isso que hoje em dia, mano, quando o cara vem dizer assim ó, Tomás. Ah! Concentramos jogar hoje não deu. Fazendo erro direto. Vai ganhar dinheiro, então faça aí comigo. Achou, não, né? Quero ver. Ah, o Andy e o Luciano? Tá, Ricardo. Tu botou Ricardo, normal? Ricardo Cruz, só. Eu vou escrever aqui, porque não te achou aqui. Tem que aceitar depois a amizade lá na extinção. Tudo junto, Ricardo? Não, não acho isso aqui não. É Ricardo, tudo maiúsculo, aí dá um espaço e Cruz. Tá tendo muita mercadoria aqui, fora do que eu não botava. O negócio dele era mais celular, era tablet, era jogos eletrônicos. Aqui tá mais roupa aqui, não é? Deixa eu ver se é o mesmo Diego Importes aqui, peraí. Mais roupa, relógio caro, Rolex, tá louco. Ele era mais eletrônico. Diego Importados, 5. Ah, peraí. Então não é esse não. Ah, em vermelho, Ricardo. Tá em vermelho, não tá dizendo o que aí? Aguiressando a edit, tá errada. Vamos tirar essa miséria desse escorra pra ver, eu tô achando que é só o corra mesmo, viu? É, porque a edit deve ser a coisa, pô, deve ser a skin. Eu vou lá deletar de novo. Deixar tudo original, Paulo. Deixar só o original pra ver. Só pra nós ver. Diego Importados, é o mesmo nome que o cara que ele tava usando, Tom? Tem vários, é assim. Tem que ver o número de vocês. Guardado aqui, sabe? A tua é o quê? É 02, né? É 01, é 02 e... É, tem que ver da onde que é que é. Já só a 00. Se não entrar com a 00, é porque... Não, é 87, Tom, o nome dele. Se não entrar com a 00, é porque... É alguma coisa errada. O cor é 75. 00 é todo branco. Não é, macho. A gente tá querendo saber se o... O que é que tá acontecendo. Porque no dia lá, eu joguei com a minha skin, o RS com a dele. Valeu, galerinha. Vamos encerrando aqui. Nós estamos procurando aqui um... Um negócio, um finalzinho. Era pra testar a skin, mas a skin tá aqui, galerão. Graças a Deus, deu tudo certo. Só não deu pra jogar em comboio, né? Por enquanto. Mas tá aí. Então, desde aqui, que foi dado para o... Culminar o Ricardo. Aí, juntou com o RS, com o Kleber ali, dando apoio também no fundo ali. E a gente conseguiu fazer essas skin aqui maravilhosas. Essa aqui, aí, ó. Frente, de lado, né? Mas de lado aqui pra mostrar. Esse nomezinho aqui ficou aqui o gordinho no interior. Se esse aqui ficou meio embaçado, mas tá bom, velho. O moleque se manja na skin, entendeu? Eu vou... Piseiro lá e... Aqui também. Deixa eu até... Olha aqui, mas... Aqui cobriu, porque a marca da marca pola apareceu, tá vendo? Mas isso aí é só o começo. A porta aqui, a gente tá começando um projetinho ali massa, né? Projeto aqui na frente, ó. Pegado aqui na frente, perfil. E o fundo, ó. Fundo. A beleza, né, galera? E aqui as carretas aqui da... Os instrumentos. Tá de boa. É só um projetinho ali pra gente brincar ali. Valeu, galerinha. Tamo junto. Não esquecendo que dia 11 de maio é o aniversário do canal do Tom Andrade. Tamo junto. E a gente tá em promoção de aniversário. Onde tem o desafio, hashtag desafio de 100 inscritos. Onde você pode se inscrever no canal parceiro, né? No canal da promoção, no canal parceiro que são RS, RS Games, tem o Ricardo Cruz, tem o El Game, tem o Flávio Oliveira Game e tem o Arthur, né? Junto com o Joca lá, que é o último que entrou agora como canal parceiro. Então, assim, galera. Tá divulgando ali a galera. Aí você se inscreve no canal da promoção, se inscreve no canal parceiro. E coloca a frase promoção de aniversário do canal do Tom Andrade, hashtag tamo junto. Onde você vai colocar também, em seguida, hashtag desafio 800 inscritos. Essa é a frase promoção de aniversário do canal do Tom Andrade, hashtag tamo junto, hashtag desafio 800 inscritos. Pronto. Colocou isso aí lá naquele vídeo. Essa frase você tem que colocar no vídeo da promoção. Onde vai tá lá, ali na frente, ali. Você abriu o canal aqui, ó. O meu canal procurou. Eu vou abrir aqui no meu aqui. Mas, não, vou botar aqui, ó. Entrou aqui no pesquisa. Botou o Andrade, ó. Já aparece aqui, já li cara, porque eu já pesquisei. Pronto, já aparece aqui, ó. Clipou nele aqui. Vou até multar aqui, ó. Multar ali, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Sorteio de 100 reais no Pix. Veja como participar. Tem esse link. E tem esse link aqui, galera, ó. Pode deixar um short. Tem esse aqui, ó. Tem esse aqui, que é 40 views. 40 views. Assim aqui. Olha, isso aqui mesmo. Porque 40 views isso aqui. Já coloca. E logo quando você vai no início, tá ali explicando ali como é que participa lá. Tá bem em cima do negócio. Beleza, galera? Aqui é a regra. Se inscrever no canal da promoção. Se inscrever nesse canal de parceiro. E aí o terceiro colocar a frase da promoção no vídeo desta promoção. Hashtag desafio 800 inscritos. Tá errado esse inscritos aqui. Tá no Clips. Deixa eu entrar lá. Corrigir ali pra galera. Como é que eu falo. E aí? Vou botar aqui a minha versão. 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 Queremos voltar com os comboios, queremos voltar também com os eventos, como ontem teve o comboio da Horizonte, 4 anos da Horizonte, graças a Deus, é um ano mais velho que a GMT Transporte. A GMT vai estar com os eventos também chamados GMT Fest, já aconteceu agora no dia 12 de março, sendo que é o aniversário dia 15. Vamos ter o Patrão Fest, esse ano eu estou tentando puxar os 6 dias, só não puxei porque o computador estava ruim, o internet também estava ruim e o patrocínio para curar, estava outro. Os patrocínios estão chegando agora galera, esse aqui são os feras, junto com a Mari, aqui sempre está divulgando a gente lá pelo pessoal do Gaat, grande abraço aí também o pessoal do Gaat, que é um pessoal que sempre está fazendo os eventos para a gente, ali ó, quer participar é só vim aqui, o Gaat Grupo, essa galera é massa que está sempre fazendo os eventos, é que foto linda ó, vou colocar como um, é, aqui também a foto, a patiseira, acho que foi ontem os eventos ali, eu não vi essas foto linda, beleza galerinha, tamo junto até a próxima, se você quiser deixando seu like, se inscreveram no canal, estamos com uma meta de 130 e pouco de espelho para chegar no 800, 800, chegou 800 inscritos ali, a gente vai trazer mais premiação para a galera, beleza? Então tamo junto aí, se inscreve no canal, deixe seu comentário, se gostou, se não gostou, mas comenta e vamos, acredito, o Robertinho, cheiro para você também aí, tá? Roberto 171, alô Cascão, toda essa tropa do Cascão aí, a JET, estrela de transporte, sempre está, nos, 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 é, prestigiando, né, com a sua live, mostrando ali o, o logo marca da GMT, o logo marca da, da Maritona, a parceria que, já deu certo, como eu digo, logo da, o lema da, da empresa da GMT é, mais que uma empresa, uma família, é, um salve também para Cristiano Game, a tropa do, Cristiano Game, a tropa do EL, a tropa do RS, então tamo junto, até a próxima, se você quiser, pelo modelo. Fui, tudo de bom.